Boa tarde a todos, obrigado pela presença mais uma vez. Hoje é o sexto degrau. Para quem não sabe, Maslow, grande psicólogo, definiu cinco degraus das necessidades humanas. O primeiro é fome, é a sobrevivência pessoal. O segundo, sexo, a sobrevivência da espécie. O terceiro, poder. O quarto, autoconhecimento. E o quinto, espiritualidade. Tudo que é falado nestas palestras, tudo que é falado nos atendimentos, não é fruto de livros. Então, quando vocês pensarem, questionarem, leva sempre em consideração que tudo que é falado aqui é experienciado, foi vivenciado. Nada é por acaso. Tudo foi muito bem pesquisado, multidimensionalmente, antes de se falar qualquer coisa publicamente, em qualquer palestra que eu dê. Então, não é um axômetro. É fruto de uma enorme pesquisa de muito tempo. Então, eu preciso deixar isso claro, porque como a realidade do universo é um negócio muito mais complexo e muito além do paradigma terrestre, fica uma polêmica total. É o pomo da discórdia. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que o que tem no planeta Terra, aliás, muita gente acha que só existe vida inteligente no planeta Terra. na periferia da galáxia, de uma galáxia comum, igual a bilhões de outras, e nesse universo todo, o único lugar que pôde haver vida, e que criou vida, e que visejou vida, é aqui. É difícil. Como que se muda um paradigma se a maioria da população pensa desta maneira? E o pior ainda, que só acreditam na matéria, só acreditam no que vem, tocam, cheiram, sabor, mas, até mendigo, tem celular. Em Angola, cada angolano tem quatro celulares. Mas, só existe o que a gente vê. Eu não sei como é que pode usar celular, tendo uma crença desta. Rádio, televisão, GPS, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio. Se isso estivesse acontecendo num hospício, a gente acharia perfeitamente normal. Não é verdade? Agora, o que fazer? O que fazer com 7 bilhões quase presos na matéria, achando que não existe mais nada? O Brasil é uma exceção, um pouco. Mas, no resto do mundo, o paradigma é totalmente materialista. Então, é por isso que, 205 anos depois, continua o problema do entendimento de que um elétron possa passar por dois buracos ao mesmo tempo. 205 anos depois. Não são 70 anos de mecânica quântica. Foi em 1805. 1805, a primeira vez que se fez o experimento da dupla fenda. Que até hoje não é aceito. Embora, seja usado para fabricar toda esta parafernália, eletrônica, militar, mísseis, bomba atômica e tudo mais. Então, o que interessa, pode ser assimilado da mecânica quântica. O que não interessa, aí é uma esquisitice da mecânica quântica. Como é que faz? Então, não existe verdade científica nesse planeta. Porque ou é, ou não é. Tudo é o quê? Tudo é poder? Então, é isso aí. Então, o que não interessa ao poder, é colocado como a esquisitice dos físicos. Alguns, não. Só alguns. Porque a maioria dos físicos não tem problema nenhum em ignorar a mecânica quântica. Claro, é aquilo que eu falei na outra palestra. A coisa mais difícil é convencer uma pessoa de um assunto do qual o salário dela dependa de que ela não entenda. Se o físico entender de mecânica quântica, ele perde o emprego dele no laboratório, na universidade. Então, o salário, a casa, o carro, a família, todo mundo depende de que ele não entenda nada disto. Então, ele não entende. Ele fecha, cria um bloqueio total e não entende nada. Da mesma maneira que o povo não entende, que assim que põe o DVD para tocar, dez minutos depois, quando eu falo da dupla fenda, as pessoas desligam o DVD e não me assistem. Então, qual é a chance que tem de mudar? Se a pessoa desliga o DVD, assim que vai se falar da dupla fenda. Que é a experiência básica de mecânica quântica. Se não entendeu isso, não vai entender mais nada. Agora, se não entende nada, então, pega o celular, pega um martelo, martela o celular, joga tudo isso no lixo, volta para a Idade Média, sem eletrônica, e está tudo bem. Aí seremos coerentes, congruentes com as nossas crenças. Então, vocês imaginem, falar do sexto degrau, a dificuldade que é. Quando se entende, se pensa, que a única realidade é essa que a gente está vendo aqui. E pior que isso, aqueles que ainda desconfiam que existe algo a mais, devido às histórias que escutaram na infância, ainda tem, desculpa, ainda tem uma visão da realidade, a mais fantasiosa possível. Uma teologia de três anos de idade, para criancinhas. Um ano, dois anos, três anos. O que faz com uma criancinha de três anos? O que explica para eles? Um índio na Amazônia, um índio lá na África. Como é que faz? O que explica para eles? Historinhas. O Joseph Campbell, na série lá de quatro volumes, das Máscaras de Deus, tem lá centenas de histórias, que ele relata todas as civilizações importantes, que passaram na Terra, tribos, etc., as crenças que eles têm. Por isso que o livro chama-se As Máscaras de Deus. Máscara. Não tem nada a ver com a verdade, com a realidade. Máscara. Agora, quando você começa a considerar que a máscara, que a metáfora, é real, aí o problema é muito complicado. porque aí você distanciou-se totalmente da realidade. E quando a gente sai fora da realidade, como é que é classificado? Neurótico, psicótico, esquizofrênico, paranoico, e assim por diante. Questão de grau. É só questão de grau a classificação disso. Um pouquinho fora da realidade, a pessoa acha que pode ser Napoleão Bonaparte. Esse já está um tanto quanto fora da realidade. Mas e se a gente acha que o universo é uma tartaruga? E que nós estamos em cima da tartaruga? E tem tribos inteiras que acreditam nisso? Como classifica essa tribo inteira? E as outras histórias? Então nós vamos criando uma civilização esquizofrênica, totalmente distante da realidade. Daí como é que não vai ter problema? Econômico, social, político, saúde, dinheiro, relacionamento, tudo. Tudo passa a ser problema, já que você está morando nas nuvens, totalmente. totalmente nas nuvens. Porque para aterrar aqui, é preciso trabalhar com a realidade. E o que a realidade diz? Onde você vai achar a realidade? Não nos livrinhos de história, parábola, metáfora, historinha para criança. Onde você achará isso? Qual ciência que estuda como é a realidade? A física. Então é preciso se apegar na física. Mas em qual física? Porque tem a física dos que não podem perder emprego. Então, aí já tem uma distorção. Tem que ser na física daqueles que já soltaram os empregos. aqueles cinco, seis que aparecem lá no Quem Somos Nós. Vocês viram lá, o William Tyler falando. Pedir demissão de todos os meus empregos, com exceção de um, para poder falar, para poder fazer ciência. Real, honesta. O que o experimento mostra é a realidade. Queira ou não queira, goste ou não goste, amém. é assim. Ah, e tem um monte de crenças que não batem com isso. Joga fora todas as crenças, que não batem com a realidade. Ou então, esquece a ciência. Mas aí também joga o celular no lixo. Então, é difícil. Como é esta realidade? Eu vou fazer uma pequena explicação, já expliquei isso várias vezes, mas está gravando. tudo isto é um tecido do espaço-tempo. Esse tecido tem um tamanho de 10 elevado a menos 33. É o menor espaço possível. Chama-se espaço de Planck, o físico. Nesse nível já ínfimo da realidade, tem nozinhos, dodecaedros, doze lados. Então, esses nozinhos é que formam esta realidade chamada tecido do espaço-tempo. Do qual todos nós somos feitos. Tudo que existe no universo inteiro, neste universo, é feito com esse tecido do espaço-tempo, dodecaedro. como tudo é onda, tudo é partícula, tudo vibra, o dodecaedro é partícula e é onda e ele também vibra. E ele vibra em uma determinada frequência de acordo com as doze faces que ele tem. Simples, resolvido, evidente, lógico. Outra dimensão, ou outros tecidos do espaço-tempo. O que que faz? Troca-se a frequência. Troca-se uma face desse dodecaedro, você tem outro espaço-tempo. Paralelo. Outro. Igual CBN, Anteira 1, Bandeirantes, Transamérica e assim por diante. Da mesma maneira que tem uma rádio do lado, do lado da outra, todas as rádios estão no mesmo lugar do espaço, lembra? Todas as ondas estão no mesmo lugar do espaço. Nunca se viu ninguém ter que pegar um rádio rádio, aquele que você escuta, música, CBN. Nunca se viu alguém pegar um rádio e para trocar de estação, transportar o rádio fisicamente aqui e achar um metro acima aqui, CBN. Vou para outra rádio, pega e carrega o rádio para lá. Já viram isso? Pois é, mas é o que deveria estar acontecendo. se as crenças fossem congruentes. Porque eu acredito em onda ou não acredito em onda. Então o que muda para você achar a outra estação? Só a frequência que está sendo emitida que entra em ressonância, entra em fase com a frequência que está vindo lá do transmissor da rádio. Qualquer delas. Muda só a frequência aqui. Então você gira o daio, você pensa que está girando alguma coisa, certo? Está saindo do lugar porque girou o daio antigo ou então está tic-tac-eando lá no digital e aí apareceu um monte de números, trocou de estação. É só a ressonância que está trocando. O rádio está totalmente parado. Bom, mas aí surgiu um outro problema. E quando eu estou na estrada a 120 km por hora e troquei de estação. E como é que a rádio está me acompanhando a 120 km por hora na estrada? Parece ridículo fazer essas considerações. Mas é assim que as pessoas pensam, a maioria. Como que o rádio continua pegando determinada rádio com você a 120 km por hora? E ainda falando no celular. Como? Onde que está o cabo disso? Um fiozinho. Então todo mundo acha perfeitamente evidente que existe uma tal de onda que está em todos os lugares, é óbvio, porque senão como é que faz? Ou a onda está correndo atrás do carro? Tem uma única onda e ela está lá correndo atrás de você. E sobe e desce no elevador também. Portanto, as ondas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. É óbvio. o tecido do espaço-tempo é a mesma coisa. Ele é uma onda, você trocou a dimensão, trocou a frequência, você está em outro universo ou outra dimensão. Qual seria o problema de que na próxima dimensão, em uma oitava acima? Tem a gente. Igualzinho nós. Cachorro, vaca, cavalo, árvore, passarinho. Por que que não pode ter isso? Por que que só pode ter vida nesta dimensão? E outra, tem que acabar. Quando você biologicamente para de funcionar, tudo acaba. Por que? Lembra? A energia nunca acaba, só se transforma. Gozado. Na física aceita-se isso sem problema nenhum. Agora, e? Como é que faz com a energia do cérebro? Desaparece? Como é que faz com a onda do cérebro dele? Porque ele é uma partícula e é inteira onda também. Lembra? Tudo é partícula, tudo é onda. Não é só o eletro, não. Todos nós somos formados de átomos. Próton, nêutron, elétron. Portanto, todo mundo é onda e todo mundo é partícula. Só depende de que lado nós queremos trabalhar da realidade. Tá. Ok. Energia não pode desaparecer. Lei da física. E a sua? por acaso você é feito de alguma substância diferente dos 118 elementos químicos já descobertos nesse planeta? Tem 118 elementos. Por acaso, células biológicas humanas são feitas de um material diferente disso? Ou são unidades de carbono. Portanto, do mesmo jeito que a energia de qualquer coisa não desaparece, só se transforma, a energia da pessoa também permanece. Só se transforma. Para se ter acesso a uma dimensão superior ou inferior, o que que precisaria fazer? Simplesmente pegar um pedacinho dessa realidade nossa aqui, desse tecido nosso e trocar a frequência de um buraquinho qualquer. Estabelecer assim um raio dois, três metros, aquela parede ali serve. Constrói-se uma máquina, a máquina emite uma onda, a onda vai bater na parede, interferência construtiva, a parede absorve a onda, da mesma maneira que vocês absorvem a onda que sai do CD, da ressonância harmônica, da mesma maneira que vocês absorvem a onda, a parede também absorve uma onda que fosse mandada nela. Assim que ela absorveu, ela vai entrar em fase com a onda emitida. Gira-se um daio e muda-se a frequência desse pedacinho da parede. A frequência. O que que aconteceu? Abrimos um portal. O nome não importa, qualquer nome serve. abrimos um portal para outra dimensão da realidade. Pode-se abrir portal para qualquer dimensão da realidade. Cada uma é uma frequência específica. Cada uma tem um tecido de espaço-tempo diferente. Portanto, tudo está no mesmo lugar, aqui, nessa sala. Então, olha só, mudar a frequência de um pedaço aqui, não precisa ser na parede, pode ser aqui no ar, aqui também, aqui no meio. Abre, vai, volta, pode viajar, quanto quiser. Tudo isso daria para fazer com instrumentos, com ferramentas, com aparelhos. É muito mais fácil fazer isso, sem aparelho, sem nada disso, não é necessário nada disso. Porque o que é necessário para abrir um portal e você passar pelo portal? O que é necessário? Só uma frequência. Se você estiver na frequência da dimensão X, já está aberto o portal para você, você passa e vai para o outro lado. E como é que muda uma frequência assim? Como é que você muda a sua frequência? Mudando os seus pensamentos e sentimentos. Pronto, mudou. Mudou o pensamento, mudou o sentimento, mudou a sua frequência, em hertz. Hertz, ok? Ninguém está viajando na maionese aqui, em hertz. Abriu uma porta, você vai e volta, faz o que quiser, vai viajar. Por que que não é feito isso? Por que até hoje não fizeram uma coisinha dessa? Tem um monte de histórias sobre o experimento Filadélfia, de 1943, quando se fez um navio desaparecer do porto e reaparecer num outro porto, com as pessoas fundidas parcialmente no casco, nas paredes do navio, fundidas, ok? Metade de você virou parede do navio, metade está fundido pela cintura no casco, no chão do navio, uns com braço, e assim por diante. Já se gastou, a marinha americana já gastou, quanto? 2 milhões 600 mil dólares só de A4, formulário A4, desmentindo o fato. Embora tenha fotos e tudo mais. Fica difícil esconder um negócio desse. Ainda mais porque o que aconteceu com as pessoas? Morrer em combate? Certo? Manda uma carta para a família e fala seu parente desaparecido em combate, porque assim não tem corpo, simples. Quando se gasta 2 milhões e 600 mil dólares de papel para desmentir uma coisa, é muita fumaça, não? Ainda mais porque os cientistas que fizeram isso, alguns deles ainda existem. E aí? O navio desapareceu. Então, para ser, vejam, vou colocar de outra maneira. A pior coisa que existe é o aprendiz de feiticeiro, porque ele já acha que é. O que foi que aconteceu com eles? Eles achavam que, com a física que existia em 1943, já era suficiente para poder empreender um projeto desse. Quando os físicos começaram a estudar esse assunto em 1940, 1942, o que que eles perceberam? Que eles tinham que estudar metafísica para poder fazer o projeto do navio desaparecer. E aí, um ou dois deles começaram a estudar metafísica. E vocês sabem, metafísica é um nome, certo? Mas logo, o cientista teve que estudar o que se chama ocultismo e etc. Por que que é o ocultismo o nome disso? Porque está oculto? Oculto de quem? Está oculto nas escolas, nas universidades, então está oculto lá. Porque aqui na estação de Santo André, ali pertinho, tem ocultista trabalhando, porta aberta, o tempo todo, prestando serviço. E nos postes da cidade está cheio lá de ocultista trabalhando também, só que não está, não usa o nome, o nome, o nome do boi, isso que importa isso, mas está lá. Amarração, fazemos qualquer negócio, 100% garantido, o que que é isso? O ocultismo, é um físico que não foi numa universidade, é empírico, aprendeu de mãe para filho, mãe para filho, mãe para filho, mãe para filho, por experiência, por tentativa e erro. Da mesma maneira que nós também usamos celular, por tentativa e erro, erro, certo? Porque quantas pessoas realmente entendem por que que o celular funciona, que tem uma onda? Pois é, quantos se formaram em física para usar um celular? Ninguém. É a mesma coisa, então quando a gente dá risada do feiticeiro, nós estamos na mesma situação, também por tentativa e erro, porque qual certeza que você tinha quando comprou a caixinha, pela primeira vez, e apertou o botãozinho e falou com alguém do outro lado, qual a certeza que tinha? Ah, porque alguém falou, o sujeito da loja, na televisão, um anúncio, e ninguém desconfiou que quando fez isso, fez um colapso da função de onda. Lembra? O observador, ele altera como que o elétron se comporta, se ele vai, volta, se ele passa partícula, passa onda, se ele volta e passa de novo, porque você mudou a abertura de partícula para onda ou vice-versa, então ele teve que voltar no tempo e passar de novo. Então nós colapsamos a nossa realidade, nós criamos a nossa realidade, porque nós colapsamos a função de onda do Schrodinger com o nosso pensamento. Lembra? O observador afeta tudo o que acontece na mecânica quântica? Pois é. Então quando você compra a caixinha e acha que ela vai funcionar, ela funciona. Nossa, que coisa impressionante. Não é? O celular funcionou. Você já criou a realidade dele funcionar. Agora experimenta. Experimenta fazer o inverso. Vai na loja, 100% convencido de que não funciona. Eu vou comprar o celular e ele não funciona. 100% mental e emocional convencido de que ele não funciona. e vê o que vai acontecer. Vê se ele vai funcionar. Isso é mecânica quântica. Agora, todo mundo faz isso o tempo todo. Quando espera uma coisa, sabe? Desejo. Desejo uma coisa e aquilo acontece. De bom e de mal. É, mas essa coisa do mal, a pessoa põe uma barreira, fala, não, eu não fiz isso. Foi inconsciente. Inconsciente, consciente, subconsciente são formas de falar. Na verdade, só existe um ser. Aquilo é só metodologia de explicação. Não tem departamento no seu ser. O único departamento que tem são os sete corpos que você tem, que são independentes e interconectados. Isso sim. Mas inconsciente, isso não tem nada disso. Isso é repressão. O que você não quer enxergar, você joga para debaixo do pano e tudo bem, fica lá. Agora, o seu cérebro vai ter que cuidar de seis trilhões de informações que chegam ao mesmo tempo em você? Não dá. Você não pensa em outra coisa. Então, tem que ter um subconsciente que cuida de tudo isso enquanto você pode pensar. Então, toda a respiração, etc., sistema nervoso autônomo é cuidado automaticamente por um subsistema. Mas nada disso está sozinho, separado, está tudo junto. Então, quando a gente pensa em algo negativo e aquilo acontece, por inveja, por N coisinhas, nós criamos aquela realidade. uma pílula difícil de engolir. Como é que eu vou aceitar que eu crio a minha própria realidade? todas as doenças. E aí? Não posso mais ser vítima? Fica difícil. Então, mudar o paradigma para que a pessoa aceite mecânica quântica implica nisso. Só uma coisinha dessa, imagina o resto. que você cria a sua própria realidade. Isso não é filosofia, isso é o colapso da função de onda lá do Shirodinsha, o físico. Maslow estudou profundamente o ser humano que tem sucesso, que é feliz. E fez lá os cinco degraus para facilitar para nós. Principalmente para o pessoal da propaganda e publicidade. Fica muito fácil vender coisas se você entender dos cinco degraus. Não adianta tentar vender nada para quem está no primeiro degrau. Lógico, não tem um prato de comida, mal ganha um dólar por dia. O que você vai vender para ele? Você vai pôr propaganda na televisão para quem está no primeiro degrau? Vocês nunca viram isso. Computador ao lado de um prato de arroz, feijão, batata e bife. Blue-ray, carros, Ferrari, um prato de comida para motivar. então, primeiro degrau não tem atenção nenhuma, inexiste, inexiste. Segundo degrau. Aquele umbilhão que está no primeiro, esquece. Os que já têm um prato de comida, imediatamente passam a pensar no segundo degrau. se resolverem isso, passam para o terceiro, poder. Se resolverem, autoconhecimento. Se resolverem, espiritualidade. O segundo degrau tem a afetividade, a espécie. por incrível que pareça, como colocar quanto? 5 bilhões e 700? Porque tem um bilhão na fome. Tem 6,7 mais ou menos, sobrou 5,7 bilhões de pessoas, que é quinto degrau, quarto degrau, terceiro degrau, isso é irrelevante, certo? Vamos contar com alguns milhares. Esquece. Então, sobrou o segundo degrau. 5 bilhões e 700 milhões de pessoas paradas no segundo degrau. Ou não? Quantas pessoas estão no terceiro degrau? No terceiro degrau, você só tem os mega empresários. Os os bancos? Vereador, deputado, prefeito, governador, senador, federal, presidente. No mundo inteiro. 200 países? Quanto? Mil pessoas, duas mil pessoas, dependendo do tamanho do país, número de estados, etc. mais duas mil, multiplica por 200, quanto? 500 mil pessoas? Vamos chutar mais. Um milhão de pessoas? Um milhão? nós estamos falando de 5 bilhões e 700. Um milhãozinho no terceiro. O dia que tiver muita gente no terceiro degrau, bom, aí mudou toda esta organização social nesse planeta, é lógico, porque aí a disputa será bem interessante. Não é verdade? se todos nós participássemos ativamente do poder, da política, seja ela em que instituição for, tudo mudaria, porque a competição seria grande, muito grande, não? Imagine se esse número dobrasse, 2 milhões, 5 milhões de pessoas disputando o poder, mudaria rapidinho, porque, como é que faz? iria ter que achar uma outra forma de encontrar um equilíbrio sociológico. Mas como não passa para o terceiro degrau, como é que vai passar para o autoconhecimento? Aí quantas pessoas tem nisso? O doutor Capra lança um livro tal da física, o livro vende 500 mil cópias no planeta. No planeta. 7 bilhões de pessoas vendeu 500 mil exemplares. Um livro fundamental de mecânica quântica. Então, quantas pessoas estão no autoconhecimento? Quantos mexicanos foram assistir Quem Somos Nós? 200 mil. Aqui, também, mais ou menos, não é muito mais que isso, não. Então, quantas pessoas estarão ou estão no autoconhecimento? Põe aí alguns milhõezinhos, vai, uns 5 milhões. Chutando alto. E na espiritualidade? Espiritualidade mesmo, mesmo, de verdade, congruente, ok? Não é ir no templo, segurar a coluna para não desabar. Lembra? Já viram isso? Que vai lá, fica todo encostado, segurando as paredes, uns lá, outros aqui, porque, sabe, problema estrutural no templo. Então, tem que um monte de gente segurar as paredes, as colunas e tudo mais. Então, se a gente tirar, vai sobrar quantos? Na real espiritualidade, mais alguns, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões também? Então, só tem uma conclusão. Onde está esse povo todo? Que não está no quinto, no quarto, no terceiro, e sabemos quem está no primeiro, 1 bilhão. Subtrai tudo isso, 5,7, 5,6 bilhão no segundo degrau. Agora, vejamos, vejamos, dados de ciência, pesquisa, sobre como funciona o segundo degrau biológico. Vocês acham que o Criador, o Todo, Deus, vaco quântico, campo de torção, qualquer nome serve. Vou supor que desconfiam que isso existe, ok? Mas, de qualquer maneira, mesmo que não acredite, temos uns fatos científicos. Pegou-se um macaco e introduziu-se eletrodos no cérebro do macaco. Achou-se maneira de fazer isso, de introduzir profundamente até o mais profundo nível do cérebro do macaco, sem danificar o cérebro. Ok? Muita pesquisa, não teve problema. Depois de muita tentativa e erro, conseguiu-se colocar centenas, tipo 600, sensores, eletrodos, dentro do cérebro de um macaquinho. que daria para medir todas as funções e mapear tudo o que acontece no cérebro do macaco. Tudo. Assim que isso foi feito, a notícia vaza, então a notícia vazou. E os órgãos de informação, etc., ficaram muito interessados nisso. Evidente, não? Sabe? Comportamento. Marketing. Propaganda. Guerra psicológica. Lavagem cerebral. Convencer a opinião pública de uma coisa. Isso aí interessa bastante. Então, todo mundo ficou interessado em saber como é que isso estava sendo feito. Bom, o cientista continuou fazendo. Publicou tudo. Ele colocou como condição que esse trabalho não ficasse oculto, então, tornou-se público. Por isso que a gente sabe. E ele constatou o seguinte, segundo degrau. Tá. Existe no cérebro do macaco três sistemas separados. Três sistemas separados. Ereção, ejaculação, orgasmo. São três sistemas separados do cérebro do macaco. Qualquer deles. Três sistemas separados. Assim que ele conseguiu mapear isto, ele sabia exatamente qual eletrodo disparar para que houvesse aquela resposta no cérebro do macaquinho. O que foi feito? Vamos testar as possibilidades. Lembra? Infinitas possibilidades. O cientista é curioso. O que ele fez? Um botãozinho, uma caixinha, com um botãozinho, que o macaquinho podia disparar à vontade. A cada três minutos, ele poderia disparar o que ele queria. Foi programado para só ser a cada três minutos. Ok? Senão, o macaquinho ia fazer isso a cada segundo. Então, eles programaram. Vamos ver o que acontece com três minutos. E deram o controle remoto na mão do macaquinho. O macaquinho começou a apertar. Orgasmo. Está lá. Foi apertando. Sabe quanto tempo o macaquinho apertou o botãozinho do orgasmo? Até que eles interromperam a experiência. Eles interromperam a experiência. Ok? Sabe quanto tempo o macaquinho apertou? Porque são sistemas independentes. Dá para se controlar isso, cada função independente da outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra coisa. Cada um, você pode manipular um nível, outro nível, ou outro nível. Pode juntar tudo, dois, varia, o que você quiser. Vocês vão falar que isso foi feito pela evolução? Por mutação, tentativa e erro? Um negócio desse. Ok. Vou dar um número. Durante 16 horas, o macaquinho apertou o botão a cada três minutos sem parar. 16 horas sem parar. Aí eles falaram, vamos fazer o inverso. Vamos pôr dor nele. A cada três minutos, dor. A cada três minutos ele tem chance de parar a dor. Apertando o botãozinho. Tá. quanto tempo o macaquinho aguentou ficar lá? Doía, ele tinha que esperar três minutos para desligar. Doía, três minutos. Doía, três minutos. 16 horas. Ele levou 16 horas desligando a dor. Aí ele cansou, parou de desligar e morreu. Desistiu da vida e morreu. ele não conseguia, ele não tinha mais força para parar o impulso da dor que ele estava, porque aquilo era um computadorzinho, lembra? Ele estava sendo estimulado a ter dor. Se ele apertava o botãozinho ele parava de ter dor. No outro modelo não precisava, nada que estimulasse, deixaram em aberto. Só falaram para ele, olha, se você apertar aqui você sente isso. Pumba. Foi suficiente para ele sair apertando. Agora, na dor eles programaram para ele ter dor e aí ele podia parar a dor se ele apertava o botão. Depois de 16 horas ele cansou, se entregou e morreu. Para os macacos que eles queriam que continuassem vivos, eles fizeram o seguinte, 16 horas, porque aí já acharam ao tempo que o macaco desistia de viver. Então, 16 horas depois eles pararam o teste da dor e inverteram. Troca o aparelhinho. Põe orgasmo nele. Imediatamente o macaco começou de 16 horas sofrendo dor e imediatamente ele pegou o controle remoto e começou a cada 3 minutos apertar o botão. Adivinha o que aconteceu? Recuperou-se totalmente, sem sequelas, sem danos, ficou perfeitinho da Silva como era quando começou o teste. Portanto, toda a dor que ele tinha sentido, a tortura nele, 16 horas seguidas, foi revertida a zero. Assim como o macaco teve acesso a ter prazer. O macaquinho, o córtex diminuto, certo? O neocórtex. Primitivo. O nosso é enorme. O que o cientista fez? Preciso de um neocórtex maior para ver as outras possibilidades que tem desses sistemas e saber se o sistema está em todo lugar e etc. Muito bem. Pegou um golfinho. Foi lá na Flórida e pegou um golfinho para estudar. Vários. Aí ele descobriu uma coisa super interessante. Primeiro, os golfinhos têm um cérebro grande que funciona neste aspecto totalmente igual ao do macaco. Então, você pode ligar, o golfinho também ligar e desligar igualzinho. bom, isso também não teria sido surpresa nenhuma, porque se você pegar os estudos sobre golfinhos que estão, são filmados, você pode vê-los lá no Animal Planet, por exemplo, os golfinhos fazem isso seguidamente lá no meio do mar, macho e fêmea eles fazem isso seguidamente. Então, não precisa botãozinho que o golfinho já sabe fazer. Só que ele descobriu o seguinte, o neocórtex do golfinho permite que ele imita som, então ele tem uma linguagem, linguagem, conversa, simbólica. e eles descobriram que você não precisa da caixinha para ligar o sistema, nenhum dos três. Basta usar, adivinha, linguagem, linguagem, neuro, sabe, neurolinguística, linguagem, você ativa, qualquer desses três subsistemas, só falando ou pensando. Não importa. Falar, emitir um som ou pensar na palavra em termos cerebrais é a mesma coisa, então não importa, é irrelevante. Então, um golfinho consegue pensar e ativar. Imagine o nosso neocórtex, o que não dá para fazer com isso. e sabe quando foi descoberto isso? 43, se não me engano, 1943. E o problema permanece. você tem um subsistema que pode funcionar no mínimo por 16 horas consecutivas, porque se um macaquinho faz, um humano faz melhor, porque tem neocórtex, e reverte todos os traumas, toda a tortura que sofreu, todo o sofrimento que o macaco sofreu, etc, 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 é revertido assim que você começa a usar os três ou um dos sistemas. E o que acontece no planeta? Não acontece nada. Onde que isso é divulgado? Em lugar nenhum, não é? E quando o Reich falou disso, não especificamente, eu acho, dessa experiência, talvez ele não soubesse disso, o que aconteceu com ele? Põe ele na penitenciária, um ano e meio depois ele teve um ataque cardíaco, morreu em 57. Ele falou, tem solução, preso, morto. Continua o segundo degrau do mesmo jeito. Portanto, a coisa é muitíssimo complicada. Imagine que você tem três sistemas separados. você não depende do sistema um, do dois, do três. É tudo independente. Você liga, desliga com um pensamento. então, vocês veem que, para que esse planeta possa transcender, vai ser muito difícil. Vai precisar o quê? Que tamanho de revolução tem que ter? Porque, evidentemente, o terceiro degrau criou um monte de tabus e preconceitos para que ninguém descubra como funciona o segundo degrau. Porque, assim que o cientista descobriu isso, todo mundo foi lá conversar com ele, porque queriam saber como que isso aí poderia ser usado para fazer uma lavagem cerebral e uma doutrinaçãozinha nas pessoas. Sabe aquela coisa de reforço positivo? reforço negativo? Você, aperta o botão, ele sente dor, fala uma coisa para ele. Aperta o botão, ele sente dor, você fala, dor, fala, dor, fala, dor, fala. A melhor lavagem cerebral que existe é essa, a da dor. Ele passa a acreditar em qualquer coisa se você usar essa metodologia. A outra também funciona. imagina, liga, 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 é só falar, 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 lembra? Neurolinguística, ancoragem, ancoragem, depois de muitos e muitos anos, 30, 40 anos depois, aí criou-se a neurolinguística, que é usar simplesmente tudo isso aí que o cientista tinha descoberto em 43, que se você falar, você cria uma realidade. e põe as crenças, e tira as crenças. Então, se puser medo, você cria uma lavagem cerebral perfeita. Então, é aquela velha história. Isso aqui, punição. Isso aqui, prêmio. Pavlov, não é? Se você se comportar direitinho, prêmio. senão, o cachorrinho, daqui a pouco ele não precisa nem de carne mais, ele saliva, só toca o sininho, toca o sininho, toca o sininho, pronto. Agora, pega uma criança de 2, 3 anos de idade e faz isso nela, não é? Medo, castigo, prêmio, castigo, prêmio, castigo, prêmio, castigo, prêmio. A hora que ela associar isso aí com um determinado conceito qualquer, vira um adulto normal, que para o resto da vida vai ter que fazer terapia, para tentar tirar esses imprints colocados na infância. É por isso que, apesar de ter um subsistema, três subsistemas desse, tudo separado, praticamente ninguém sai do segundo degrau. é por isso. Por causa dos imprints feitos na pessoa lá na infância. O macaquinho só apertava a maquininha porque ele não escutou nenhuma história da mãe do pai dele, do tio, e do avô e da avó, senão ele também não ia apertar. Ele não foi condicionado. Então, assim que der a possibilidade para ele, ele passou a apertar. Mas bastou condicionar, como é que faz? Não sai mais. não precisa de ressonância harmônica para ligar os sistemas. repetindo. Antes que na quinta-feira venha me falar. Não precisa de ressonância para ligar nenhum dos três sistemas. Com a mente você liga, com a palavra você liga. Disponível para todo mundo. De nascença. Ok. Agora, se você quer melhorar a aplicação, a utilização de qualquer dos sistemas, pode ser feito. Tudo isso é frequência. Lembra? A palavrinha que você vai falar para ativar a função X é uma frequência hertz. Então, tudo isso dá para ser ativado, implementado, etc, etc. Estou falando tudo isso de novo, porque na outra semana eu falei isso, um pouco, para ver se há uma chance de sair do segundo degrau. por quê? Qual que é a proposta de hoje? A proposta é que você salte do degrau que estiver, não importa qual seja ele, diretamente para o sexto degrau, que é a fusão com o divino. Não importa o nome. é a mesma pessoa. Diretamente, fundir-se, repetindo, fundir-se, fusão, seus átomos, nível quântico seu, nível quântico seu, seu nível bóson de Higgs, um pouquinho só acima do vácuo quântico. Se a gente puser um microscópio eletrônico aqui na cabeça dele e mergulhar, nós vamos ver tudo isso. O vácuo quântico está aqui dentro dele. Na cadeira também. No ar aqui também. Tá. Esse nível de organização que ele tem, é subquântico também. Ok. É possível ele, se ele quiser, se fundir a onda dele com a onda do divino. Fundir. Quando funde, o que que acontece? transforma, transmuta, torna-se outra coisa, uma terceira coisa. Torna-se uma terceira coisa. Ele não perde a individualidade dele, mas ele e o divino agora são um. Um. Não dois. Não está somado. Um mais um. Um. eles viraram uma coisa só. Continua com a consciência que ele tem. Mas agora ele tem também a consciência do divino. Veja, a consciência não é o subconsciente do divino. Não é o inconsciente do divino. é a consciência do divino. Ele e o divino agora são um. Qual é o problema técnico disto? Não é uma onda? Não é outra onda? Tudo não é onda? Não soma-se? Pico de uma onda com o pico da outra, da outra, interferência construtiva. Lembra? Chile, Paranal, 3.500 metros de altura, quatro telescópios, cada um de 10 metros, pura mecânica quântica. Focaliza. Um espelho de 10 metros. Pegou uma onda desse tamanho. Outra onda, outra, outra. Faz uma interferometria. Juntou-se todas as ondas. O que que deu? na aritmética normal daria o quê? Um espelho de 40 metros? 10, 10, 10, 10? 40 metros? Não. 200 metros. É como se tivesse um telescópio com um espelho de 200 metros. Isso é mecânica quântica. As ondas se somaram. Entenderam? 10 mais 10, mais 10, não dá 40, dá 200. portanto, já está aprovado que as ondas podem ser somadas, elas se interpenetram e tornam-se uma outra coisa. Está aprovado. Alguma diferença com a onda que vem lá de uma galáxia há 13 bilhões de anos? Com a onda dele? Ou a onda da cadeira? Ou a onda do seu celular? é tudo a mesma coisa. A galáxia é feita de átomos. Força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo, gravidade. Ele igualzinho. As quatro forças estão dentro dele. E também pulsing hertz. A galáxia também. Portanto, onda é onda. não existe diferença de onda. Então dá para fundir a onda dele com a da galáxia. Se quiser. Ainda ninguém me pediu isso. No momento, tudo que a gente vem falando e está lá no livro, certo? É que você pode pedir um arquétipo, um especialista no campo tal, um livro, um manual, o conhecimento do gerente da loja de sapato, da loja X do shopping tal, certo? o emocional, o mental, a consciência, independente de tempo, passado, presente, futuro, dimensão, brana. Lembra? Tudo uma onda só. Uma única onda. É só expressão individualizada da onda, mas só existe uma única onda em todos os universos. Uma única onda. ok. Então dá para pegar uma ondinha e fundir com uma onda grande. Ou não? Quando a gente vai na praia, a gente fica lá, o mar vem e vai, vem e vai, vem e vai, vem e vai. Quantas ondas vocês ficam observando lá na praia, chegando ali na praia? Infinitas. E o que que acontece? Vocês já viram uma onda chegar, vem lá uma ondinha, é, vamos lá, meio metro. Vem uma ondinha, ela chega na praia e sai andando e vai embora. Já viram isso? Não, né? Depois que ela vem, o que que ela faz? Volta para o bar. E quando ela volta para o mar, como é que você separa ela do mar? Como é que você vai pegar a água do oceano e pegar e falar, esta aqui é a onda 1 bilhão, 358 mil, 456, da praia grande de a tal hora a tal. Dá para fazer isso? Não, né? Porque quando ela volta, é o oceano de novo. Ela é o oceano. Aí vem outra onda e assim sucessivamente. Portanto, acredito que não tem nenhuma dificuldade de vocês entenderem que dá para pegar a ondinha dele e fundir-se com a onda grande. Isso só não acontece no momento, porque ele não quer. Ele não quer. Ele ainda não manifestou esse desejo. Portanto, a onda grande está esperando. e espera, espera, não é porque? Lembra? Não tem tempo, não tem passado, presente e futuro. É eterno. É um eterno agora, isso não acaba nunca, não começou, sabe aquela coisa? Então, a onda grande não tem pressa alguma. Deixa a onda dele se divertir aí à vontade até que daqui a não sei quantos eons, não vou nem falar bilênios, eons ele resolva, bom, está na hora. Ele entenda que não vai perder nada, que não vai sumir, que não vai desaparecer, que não vai acontecer nenhuma tragédia com ele se ele fundir a consciência dele com a consciência da onda grande. E, o que acontece quando faz essa fusão? Aliás, por que que não fazem isto? Em massa, em massa, no planeta todo? Por que que não acontece isso? Eu desconfio o que é, porque as pessoas têm medo, medo, de que se eu me fundir com o divino, eu não posso mais comer feijoada, não posso comer macarronada, não posso comer pudim, não posso comer nada, tenho que virar a seta, tenho que passar fome. Então, imagine que o povo lá, um bilhão, que já está passando fome, como que você pode motivá-los a falar, amigos, vamos nos fundir, certo? Revolução, se isso é passado para eles, como uma coisa terrível que acontecerá assim que você ficar espiritualizado, você vai perder toda a possibilidade da matéria, a começar com a comida, o cara já está passando fome, ele já está com um trauma que vai levar aí, põe tempo, para tirar isso dele, porque você já sabe como é que é, não? Se vocês convidarem alguns deles, alguns, Presta bem atenção, alguns, numa mão, num churrasquinho na sua casa, se prepara, porque assim que eles virem comida, vocês não imaginam o que eles vão fazer, ou algum, vocês já fizeram uma experiência dessa? Vocês já foram em churrasco político, assim que solta a carne, você ficou ali na frente, onde a carne vai ser servida? Pois é, isso, você foi bem em calto, achando que está no mundo civilizado, planeta Terra, e não foi esmagado por muito pouco, certo? Porque assim que soltaram a carne, que correu uma notícia, você só não foi esmagado ali, cortado pela metade, por pouco. Churrasco é cultura. Então, esquece o primeiro degrau, porque não dá para convencê-los, vamos nos fundir e esquece comida. Por isso que não acontece nada com esse povo, certo? Não acontece nada. Claro, eles continuam assim porque existe uma promessa de que assim que eles passarem para outra dimensão, sabe? não se pode falar outra dimensão, tem que falar para eles, tem que ser o paraíso, certo? Lá, primeiro, não se trabalha, não se faz coisa nenhuma, o que é um grande objetivo dos terrestres, certo? Não fazer nada, descanse em paz, finalmente. E lá não tem problema de comida, porque já que é o paraíso, não vai ter escassez de recursos. supõe-se, supõe-se, né? Aí tem um monte de piadinha sobre esse negócio, quer dizer, a gente deve ficar um pouco desconfiado, porque se tem muita piada de que o cara chega lá e nada, olha para baixo, uma festa lá embaixo, ele fala, onde eu fui me meter? Contaram umas historinhas erradas para mim. Pois é. Então esquece esse um bilhão, está difícil. no segundo degrau, 5 bilhões e 700, está a mesma coisa, está a mesma coisa. A gente deu risada do churrasco, mas é a mesma situação. Por quê? É a mesma situação. Se você se espiritualizar, esquece, não pode fazer mais nada. Não pode fazer Como é que vai sair do segundo degrau? Aí é lógico que quando surge uma pesquisa de um cientista muito curioso e muito inteligente, capaz de dissecar o cérebro vivo de um macaco e pôr lá 600 eletrodos nele e o bichinho funcionar perfeitamente, e ele descobre que tem três subsistemas independentes e que pode ligar isso aí só pela palavra, falar, pensar, a notícia não está, não aparece em lugar algum. Não é verdade? Uma notícia dessa já devia ter aparecido na mídia inteira, todo mundo inteiro. Por quê? O que tem em Hollywood? O que se põe nos filmes? Novela, outdoor, revista, toda a propaganda e marketing, tudo só funciona no segundo degrau, só se usa sexualidade para vender para tudo. Pois é, mas lembra, estimula, reprime, estimula, reprime, estimula, porque se estimular e resolver, terceiro degrau, não pode, não pode sair do segundo degrau, tem que manter. Então, tem que reprimir, mas reprimir só colocar o conceito, não é? Só, é só porco, olha, castigo, castigo. Pronto, aí, e isso é muito ruim, isso é muito sujo, isso é muito pecado, e etc, etc, etc. Pronto, isso doutrinado, sem parar milênios, você garante que nunca mais sai do segundo degrau. cai a ficha que tem algo errado em toda esta sociologia, que para existir esses três sistemas separados, tem que ter uma função, isso aí, que assim que o macaco que estava sendo torturado, aprendeu a usar positivamente, ele curou-se, resolveu todos os problemas dele, cai essa ficha ou não? Pois é. Então, quando se fala romanticamente, o amor é tudo, o amor resolve tudo, e etc, isso fica só no Platão, só no mundo das ideias, ideias primordiais lá do Platão, tudo filósofo. Enquanto não mudar os conceitos, não vai ter solução. Terceiro degrau, poder. Você vai ter que abdicar do poder também? Se fundir-se com o divino? É justamente o contrário. Ou, o que que a gente pensa do Criador? Ele não é o onipotente, onipresente, onisciente, não é? Ele não está em todos os lugares, todo poderoso e sabe tudo. Como que pode ser isso? Como é que ele pode estar em todos os lugares, pode saber tudo e pode fazer qualquer coisa? ele só pode ter essa capacidade sendo uma onda, excelente. Uma onda. A onda está em todos os lugares. Uma única onda está em todos os lugares. Portanto, ele está em todos os lugares. Se tudo é uma onda só, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, ele é onisciente. sabe tudo. E se ele é uma onda só, o que que ele não pode fazer? Se toda a realidade emerge dele, desta única onda, chamada, sim, divino, vácuo quântico. porque esta realidade física, não existe por si. É uma emanação. Você tem um vácuo quântico, dali emerge uma frequência menor, uma onda com uma frequência menor, que deram o nome de bóson de Higgs, que deram o nome de bóson de Higgs, ou supercorda, não importa, que vai ser reduzido mais um pouco, aí vira um quark, que vibra menos, junta os quarks, vira um próton, que vibra menos, é redução. Um átomo, que vibra menos, uma molécula, em um fígado, e seu cérebro, que está aqui há 21 ciclos por segundo, 15. Perceberam? É reduzir, é transformador. Cada nível da organização da realidade, é só um transformador que vai reduz, 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 a gente poder conversar. Porque ia ficar difícil trocar uma ideia com ele, se os átomos dele estão vibrando a 15 trilhões de vezes por segundo. como é que faz? É muito rápido. Para a gente poder filosofar lentamente, precisa reduzir, para ele ficar lento. Aí dá para conversar. Isso não quer dizer que um elétron não converse com o outro, e um átomo converse com o outro. ou vocês acham que o elétron não tem consciência? Como é que ele passa pelos dois buracos? Você resolve fechar um, e aqui no sensor aparece partícula. Se ele passou pelos dois, aqui tem que aparecer onda. é inevitável. É uma interferência construtiva. Assim que ele passou, você fecha. Deixa um só. O que vai aparecer aqui? Partícula. Vai aparecer partícula, porque você fechou, você fechou uma fenda, só vai aparecer como partícula. Bom, mas ele já tinha passado, como é que faz? Como que ele sabe que você pensou isso? Não é? Uma boa pergunta. Como que ele sabe que você decidiu fechar a porta, mas ele já tinha passado? Ele não pode aparecer aqui como onda, porque você não quer onda, você quer partícula. Então ele, pumba, volta, passa de novo, aí mostra para você partícula. N vezes isso foi feito em laboratório, sempre deu esse resultado. Isso é mecânica quântica. Agora, é difícil achar onde que eu acho os experimentos da mecânica quântica, essa estranheza toda, para eu estudar isso aí. Claro, isso está em N livros. Eu compilei todos os dados, então você tem todos os experimentos divulgados no meu livro. Agora, no meu livro, tem tudo que tem de pesquisa de mecânica quântica, que já foi feito, está lá no livro. Então você sabe onde achar cada coisa dessa. Então não tem mais a dificuldade de como que eu vou entender isso se o Criador, o Divino, Ele cria. Sim. Você se fundir com Ele. O que acontece com você? não é muita paz. Isso é outra história. Exatamente. Você passou a ser um co-criador. co-criador. Com o mesmo o mesmo poder. Mesmo poder. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. o mal é a ausência do bem. É um conceito. É um conceito. é um conceito filosófico. Se uma pessoa matar o outro, o que ele fez? Bem para o outro? Não. Convencionou-se chamar isso de mal. Eu já sabia que ia levantar isso. Vamos voltar atrás. Se você se tornou um co-criador, acabou o problema da permissão. Acabou o problema da permissão. Ou você, ou não. Se você é co-criador, se você está fundido com Ele, que permissão tem que ter. Você é Ele para todos os fins práticos. Permissão é para funcionário. É para macaco. Quem já se fundiu não tem essa coisa de permissão. Gente, você não está fingindo que é o divino. Você é Ele. É. E é por isso que as pessoas morrem de medo de fazer isso. por quê? Como é que eu fico se eu virar Ele? Se a maioria tem problemas para pedir na ressonância. Um gerente de loja de sapato, um diretor de cinema, um general, um grande físico, um grande escritor, e etc, etc, que vai pedir um mísero humano de carbono. Imagine fundir-se com o todo. Aí acabou o problema da permissão, porque você tornou-se Ele. E quando você tornou-se Ele, não existe mais o problema do primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, quinto, não existe mais problema nenhum, e tampouco você poderá ser dono de locadora, dono de borracharia, diretor de multinacional, etc, etc, etc. No máximo, você poderá estar, presta atenção no verbo, estar diretor, estar borracheiro, estar professor, estar jogador de futebol, estar. Lembra do ministro que falou, eu não sou, eu estou, no mesmo dia foi demitido, certo? Ele falou, eu não sou, eu estou, ministro. Foi demitido no mesmo dia. É. Portanto, quando você se funde, você não é mais daqui, você está aqui. Lembra? Isso já foi falado há dois mil anos atrás, lembra? Para os que se fundiram, ou pretendiam, o que ele falou? Vocês não são do mundo, vocês estão no mundo. Já foi falado isso, já foi falado. E aí, já que você não é mais, a coisa muda, porque você passou a ser. Então, toda a problemática dos degraus desaparece, porque se você passou a ser, o que você faz com a realidade, essa, do boson de Higgs, etc, etc, você não colapsa a função de onda e muda a realidade? Você não passa a criar as coisas que você quer? Não é isso que o povo procura na mecânica quântica? Quando o físico vem aí e logo vai o empresário falar com ele que quer aumentar o faturamento da empresa? é isso que se procura. E para quem entendeu o que é a mecânica quântica, sabe que isto é a mais absoluta verdade. E eu ouço isso toda quinta-feira, quando eu atento, e todo dia que eu atento. A prova disso, sabe por quê? a pessoa chega e fala assim, primeiro mês, alguns casos, não entra mais um cliente na loja, estou indo à falência. Agora está doendo aqui, 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 está doendo tudo. Os amigos sumiram. Não é isso? Não é isso? Lembra? isso porque uma mísera parte de uma ondinha regulada milimetricamente para que vocês não tenham nenhuma catarse mais ou menos, certo? Porque o Hélio tem que ser piloto de Boeing de 600 toneladas, eu tenho que conseguir os resultados, casa, carro, apartamento, liberar o cheque especial, etc, etc, com mínimo de turbulência. Não pode acontecer nada. Tem que continuar entrando cliente, entrando dinheiro, nenhuma somatização, nada. E só entrando. então, quando se funde, toda esta realidade aqui, muda de figura. Porque está provado. Quando vocês veem, quando param de entrar cliente, por que parou de entrar cliente? Porque você foi potencializado um pouquinho assim e assim. E todos os pensamentos e sentimentos negativos, circulando dentro do seu consciente, subconsciente, inconsciente, que ainda não foram limpos, lembra? Não deu tempo ainda. Foram potencializados, elevou ao quadrado. Então você ficou mais forte, mais poderoso. Um pouquinho só, hein? Umas miligramas. Umas miligramas da ondinha do criador, já acabou com os clientes. Já está doendo tudo. Não é verdade? Não é isso? É isso que eu escuto. Não vende. Certo? Sumiram os clientes. aí lembra que eu falo? Tem que limpar, certo? Deixa limpar. É terminologia. Se eu falasse diferente, se eu falasse assim para vocês, deixa o co-criador vir à tona. Certo? Sai fora. E deixa a centelha divina que está dentro de você emergir, fundir-se. que você vai ver como cliente assim. Assim que um mês, dois, três, seis depois, vocês permitem uma limpeza mais ou menos, um pouquinho só, já não enche de cliente, já não ganha, não melhorou, não resolveu, etc. Aqueles que se permitem, é lógico, fazer a ressonância por dez meses, um ano, um ano e meio, dois, três. A maioria desiste, não é? Rapidamente. Porque assim que mexer um pouquinho, não pode, não quer, é incômodo. Quer dizer, na prática, você não quer ser um co-criador. Poder total na sua mão. Porque é isso que vai acontecer. se você com uma minúscula onda já é capaz de paralisar os clientes? Se você ficar um pouquinho melhor, o que você não é capaz de fazer? Tanto negativa, quanto positivamente. Não tem limite. Você pensa e cria a realidade. Falando em física, colapsa a função de onda do Shirodinsha. É isso que diz, é isso que significa a função de onda do Shirodinsha. Certo? Você tem as infinitas possibilidades vagando pelo universo o tempo todo. Quando você pensa, você transforma uma possibilidade em probabilidade. Assim que você faz uma escolha, colapsa a função de onda. Vira uma probabilidade. Que vira uma realidade rapidamente se você estiver pondo energia nela. Com emoção. Então, quando você põe energia, seus medos, você cancela os clientes. Não entra um cliente na loja. Parou tudo. É assim. Porque antes você tinha medo de falir. Medo de ficar pobre. Medo, certo? Tá, mas é um medo minúsculo, individualizado. Certo? Está em uma ondinha, minúscula, que nem sabe o que é. Então, é um medinho. É um medinho. Esse medinho não tem grande força perto do universo todo. Então, por mais medinho que você tenha, entra cliente, você fatura, as coisas funcionam, o carro funciona, tudo funciona. Enquanto o seu medinho está desse tamanho, porque você está desse tamaninho assim. Agora, potencializou. Seu medo ficou desse tamanho. Aí ele interfere. Um medo grande, já com uma cargazinha mais ou menos de co-criador ali, aí você ficou poderoso. Aí você pode botar fogo na loja do concorrente, certo? Você pode provocar um acidente de carro do sujeito que cruzou com você e te deu uma fechada. você pode fazer um estrago considerável e muito provavelmente está fazendo. Só que não percebe, não é? Porque o cara cruzou com o carro com você, foi para lá, você foi para cá, você xingou, preguejou, mas ele virou a esquina, você não sabe o que aconteceu com ele, não é? Aí ele entrou no poste, matou três, morreu e você não está sabendo. mas na contabilidade está sendo anotado, lembra? Energia igual a informação, nenhuma informação do universo se perde, gravado para sempre. É isso que vocês podem pedir quando vocês veem na ressonância. Vocês não podem pedir uma pessoa que viveu há 500 anos, mil, cinco mil, cem mil? Quando quiser, pode. Lembra? Não tem tempo, passado, presente, futuro. pode pedir o que quiser, então a informação está gravada. Então a gente não está percebendo o que está acontecendo com os nossos pensamentos e sentimentos, mas o desastre está sendo criado. Agora, os clientes na loja é muito evidente, está ali na cara, então, ai, a coisa, piorei. Se você perceber tudo o que piorou, você vai ver que você é bastante poderoso. Bastava tirar o foco do negativo e colocar no positivo, as coisas começariam a andar. Mas aí, grão a grão, pelo menos quem faz a ressonância, é obrigado a aprender isso na prática. O método funciona. Certo? Entrou a frequência, paralisou, vem falar comigo. Olha, você fez isso, paralisou, tira o foco daqui e põe para cá. Aí a pessoa faz isso, porque doer não é legal, né? Ela vai apertar o botãozinho, sai o foco daqui, põe no positivo, encheu de cliente, está ganhando dinheiro, está feliz da vida. Pronto. Só que para aí, infelizmente. Para aí. Assim que a pessoa vê o que penso, crio, penso, crio, tanto do lado positivo quanto negativo, ela deveria almejar algo mais, né? Pensa grande. Não é o que acontece. Zona de conforto, né? Pede-se só o suficiente para permanecer na zona de conforto. Por quê? Por que tem que ficar na zona de conforto? Porque é desconfortável fundir-se com o Criador? É desconfortável isso? Deve ser. Mas só pode ser. Porque se você usar a onda, se você usar a frequência, o mínimo que seja dela, que está escrito lá no livro, e você começar a conseguir tudo o que você quer, qual o problema? Ah, você sair, aí não pode assustar, se você sair do seu fusquinha, e tiver que andar numa Ferrari, uma Mercedes, um Rolls-Royce, ficou desconfortável? Não, mas é o que parece. É o que parece, porque não é isso que acontece. Eu sei os pedidos, né? Eu sei os pedidos. os pedidos. Portanto, quem que já pediu para mim que quer um império comercial, um império industrial, um império político? Alguém? Alguém? Não, aqui ninguém. Ninguém. tem que ficar na zona de conforto. Agora, por quê? Por que que tem que ficar na zona de conforto? Ah, talvez seja porque se tiver um apartamento de 600 metros, tem que limpar o apartamento? Aí vai ficar difícil para você ser uma faxineira com 600 metros de apartamento? Ou não caiu a ficha que você pode contratar 50 empregados? ou quem tem apartamento desse não tem empregado? Expande, gente. Expande. Agora, não, tem que ficar minúsculo? Ok, tem que ficar minúsculo na matéria. Lembra? Quando 2 mil anos atrás foi falado, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado de graça. Ele disse assim, será dado por acréscimo. Pode olhar lá. Dado. Dado. Você não tem que comprar nada não, é dado. Mas quem que acredita num negócio desse? Por isso que ninguém salta. Ninguém salta porque não acredita nessa frase. é muita água, é muita areia para o caminhãozinho. É exatamente isso. É muita areia para o caminhãozinho. Por isso que eu fui buscar o experimento lá do macaco. Porque se eu falar para vocês que vocês podem conseguir a matéria que vocês querem com mecânica quântica, não acredito nisso. Certo? Ah, não vou poder ser um grande empresário, não vou poder... E um subsistema que já está dentro do cérebro dele. E aí? Que qualquer macaco tem. E aí? Por isso que eu fui buscar essa coisa. Ai, será que se eu der o pulo, eu estou no segundo degrau e eu pular para o sexto, me fundir com ele. Nunca mais eu posso fazer sexo. nossa, esse é um medo terrível, horripilante. Estou errado? Não, eu estou absolutamente certo. Sabe por quê? Porque esta é a reação que eu tenho em todas as palestras que eu levanto esse assunto. A mesma reação que vocês todos tiveram agora. tal grau de repressão. Eu já sei o que vão falar de mim depois dessa palestra. Eu já estou sabendo. Certo? Eu estou sabendo. O Hélio e o Reich ali, ali. E o Freud junto. Aí o Hélio virou freudiano. Estão vendo como é difícil? Na hora que eu chego aqui, foi descoberto o quê? Você tem três subsistemas. Independente, que liga só com a palavrinha, mental ou verbal. 16 horas. E se tudo fosse normal nesse planeta, dada a estimulação total que tem na mídia, e que só se pensa nisso, literalmente, no segundo degrau, lembra, eu tenho as anamneses. Eu recebo os pedidos. Ok? Então, não era pata-pulo? Aqui agora, a palestra acabava, há pouco tempo atrás. Certo? Na hora que o Hélio chegasse aqui e falasse, gente, três sistemas separados, pensou, criou, 16 horas, pode sair fazendo. Até agora não aconteceu nada. E nem vai acontecer. E era para todo mundo estar rindo, rindo, rindo. E não ri. Vocês têm ideia do tamanho da lavagem cerebral que foi feita no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto degrau. Por isso que não há assalto. Agora imagina, se as pessoas estão presas num prato de comida, um bilhão, cinco bilhões e meio e não poder fazer sexo. Porque é pecado. Como que vai sair disso? Agora, vocês queriam que fosse falado isso de que maneira há dois mil anos atrás? Tinha que especificar? Tinha que ser um manual de quanto? Treze mil páginas? Foi falado o conceito. Não precisa mais que isso, gente. Cérebro. Buscai primeiro e tudo mais você será dado por acréscimo. Não tem exceção. Com exceção de, tá? Você não pode comer feijoada, macarronada. Não tem exceção. Tudo mais será dado por acréscimo. Quer dizer, a visão que se tem do Criador é muito triste. Só pode ser, só posso chegar a uma conclusão. Que é aquele, é o tal cara lá da barba branca com o tacape na mão, um porrete, pulou fora, pumba. Certo? Só pode ser esse. Que visão que existe do Criador? Só pode ser extremamente negativa. Certo? Ele pune. Então, não posso fazer nada. Então, estou aqui para sofrer, é lógico. É a única conclusão que vai se chegar. Eu estou aqui para sofrer. Portanto, ele deve ser um sádico inconcebivelmente grande, total, onisciente, onipotente, porque eu estou perdido. Eu não posso pensar, eu não posso fazer, eu não posso nada. Não pedi para nascer, apareci aqui, já me dominaram, já meteram a mão em mim, desde o início. Certo? Um monte de regrinha. Aí eu fico doente, para arrumar um emprego, um inferno. Certo? Passo fome. O que é isso? O que é o planeta Terra? está certo, que é um carandiru, escola, hospital. Está certo. Ok? Tem o povo, tem o povo que precisa, experienciar o que eles querem experienciar. Ninguém é colocado aqui à força. Lembra? É eletromagnetismo. Você solta, vai para o lugar devido, automaticamente. Não precisa ninguém levar ninguém. é por eletromagnetismo. Soltou, fim. Vai para o lugarzinho que tem direito. É o tal do merecimento. Chama eletromagnetismo. Apesar de tudo isso, vamos dizer, desta realidade complicada da maioria das pessoas, que teimam em não entender isso, ou por que as pessoas estão lá embaixo? Por quê? Porque eles não entenderam. Com exceção de meia dúzia. Claro, meia dúzia entendeu e gosta. Gosta. Certo? Lembra um filósofo chamado Nietzsche? Nietzsche. superinteligente. O que ele disse? Só tem dois tipos de pessoas felizes no mundo, ou no universo. Os demônios e os homens de poder. Os demônios e os homens de poder. Perceberam? porque são aqueles que têm possibilidade ou entenderam que podem escolher. Escolher. Eles escolhem. Então, como eles escolhem, eles fazem o que eles bem entendem. Aí eles são relativamente felizes. Perceberam? O resto que não entendeu que pode escolher, sabe, não tem colapso da função de onda, não entendeu nada disto, e que nasceu e que está aqui, abriu o olho e já começou a apanhar, fica, sofre, 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 sofre. Na verdade, se vocês pensarem bem, é um milagre que vocês estejam vivos. E que tenha sete bilhões de vivos. Porque se você chega aqui e recebe uma doutrinação de que você tem que sofrer, 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 e sabe-se lá quando, não é? Tem um tal do paraíso? É um milagre que ninguém se mata em massa. Os sete bilhões morreriam. Bom, na verdade, é mais milagre ainda, dada a explicação que já fizemos, de que ainda nasça gente nesse planeta. ou não? É um milagre que nasce gente. E se vocês olharem lá o site que dá à população mundial, descontadas as mortes, ele tiqui, 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 fica lá, tatatatara, é sem parar, é assim. Certo? cada númerozinho passando, rapidamente, é um bebê que nasceu na face da Terra. supõe-se que nove meses antes deste fato, alguém fez sexo. Supõe-se. Certo? Não, porque agora tem inseminação artificial, então esse problema, essa coisa que dá muito trabalho, já foi, tem um jeito de ser resolvido. insemina, clonagem, etc. Porque eu escuto isso, eu escuto isto. Eu escuto a pessoa falar, não, não vou mais fazer isso que dá trabalho. Com 50 anos de idade. É. Essa é a realidade. Então, como que nasce gente? Como é que ainda tem isso? quem é que está fazendo isso? Para nascer gente? Cai a ficha? Caiu a ficha? Caiu? Não? 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 Se, gente, um bilhão, não consegue nem pensar, porque só pensa num prato de comida. Esquece. Os outros, os outros se recusam, se recusam, a pensar no assunto, certo? A analisar, a transcender, a mudar, se recusam. A reação é feroz. Portanto, como que ainda nasce gente? Só tem uma explicação. é ele, ele, dentro dele, e dentro dela, que faz. Não tem outra. Porque, conscientemente, a resistência é brutal a isso. Ou não? É? É? Percebe? Só nasce gente, porque o Criador está fazendo. Só por isso. Porque, ele quer, crescer. Ele ama. Então, como ele é amor, a essência, certo? Ele não pode deixar de amar. Então, ele está numa situação complicada. Você pensa que ele não tem problema? Trilhão, infinitos problemas. Porque cada criatura, cai nessa situação. Você pensa que isso aqui é o quê? A exceção do universo? Não. Isso aqui é a regra. É tudo assim. É tudo desse jeito. As criaturas, relutam, em aceitar, que são co-criadores. E sabotam o processo, de todas as formas. Certo? Sabotam o processo, não saindo do primeiro degrau, do segundo, terceiro, quarto, quinto. Sabotam. Fica preso lá. E não adianta vir alguém num planeta, ou ir, e falar, gente, resolvido, vou dar tudo de presente. Basta você trocar de consciência, enxergar que você, eu e você somos um. Nem é assim. Então, como é que a gente pode classificar uma resistência dessa? Tem uma teoria que diz o seguinte, que existe uma inveja do Criador, num profundo nível no ser humano. Ele inveja o Criador, portanto, ele sabota de todas as maneiras o Criador, e se fundir com ele, logicamente, a ele ser um co-criador. Pensa nisso. deve ter muito de verdade atrás dessa teoria. Por quê? Se você vai ganhar tudo, por que você reluta? o quarto degrau do autoconhecimento. Para essa mínima parte da população que tem acesso a isso, que sabe que existe a ressonância, que pode pedir conhecimento, o que acontece? Acontece a mesma coisa? A mesma coisa. A falar, não, a libido, ninguém pede, porque sabe, é o problema. Poder, ninguém quer ter. Zona de conforto. Tá bom, e autoconhecimento? E conhecimento? Por que que não pedem? Ah, porque aí se eu tiver conhecimento, aumenta o poder, aí eu transcendo, então é melhor também não pedir conhecimento. O que que você vai fazer com o conhecimento? Que conhecimento você vai pedir? Qualquer conhecimento implicará em mudança, se você pedir matemática, química, física, biologia, etc., você passa na escola, e daí? Aí você vai para o outro ano, aí você pede de novo, aí você passou de novo, aí você se formou, aí o que você faz? Aí não pede mais nada, não? Você não podia pedir? Outro, outro, outro curso, outro curso, outro curso, outro curso, expandir a habilidade, sem parar, infinito. Ah, claro, é perigoso, conhecimento é perigoso, claro, conhecimento é poder. A maioria das pessoas, tanto deste lado da realidade, quanto do outro lado da realidade, continuam na zona de conforto. Isto é, fazer o mínimo possível, o mínimo. Então você tem um número gigantesco, tipo assim, uns 90%, que não faz nada, só observa. O restante tem um número enorme do poder. Sabe? Lembra? Nietzsche, poder. Ativamente engajados em mais poder. E do outro lado, também tem um número grande, engajados em ajudar, expandir a consciência, resolver, curar, etc, etc. 90% assiste. Essa é a realidade, nua e crua. Quem sai fazendo, está fora da zona de conforto. Porque cresce sem parar, logo sai da zona de conforto. Agora, aqueles que se recusam a crescer, esses acham que estão na zona de conforto. Só que lembra, tem um negócio que se chama teoria do caos. O caos rege o universo. Ciclicamente. Então mais cedo ou mais tarde, você sai da zona de conforto de qualquer maneira. Através de uma doença, de uma falência, de um desemprego, da perda de um relacionamento, qualquer coisa serve. Fruto da auto-sabotagem, da somatização, de tudo aquilo que você, como co-criador, consciente ou não, criou. Porque não tem como um co-criador ficar na zona de conforto. Ele é co-criador. Ele pensa, acontece, pensa, acontece, pensa, acontece. mesmo quando ele está fazendo força para não fazer nada. Certo? Fazendo força para não fazer nada. Sabe como é que chama isso em mecânica quântica? Efeito Zenão. Zenão. Se você focaliza o átomo, você para o decaimento atômico dele. Nossa mente. A consciência de um humano se focalizar, o átomo se mexe, para o decaimento atômico. Está o poder do observador, o poder da mente de qualquer ser humano, de qualquer consciência. Até inseto faz isso. Lê o livro. Está lá. Veja os experimentos com insetos. Não tem seu córtex cerebral, imagina. Inseto consegue colapsar a função de onda do que ele quer. Se ele quer calor, se ele quer comida, o que ele quer. Ele afeta sistemas quânticos decidindo aquilo que ele quer. Inseto. portanto, quando o sujeito da zona de conforto está fazendo força para não fazer nada, ele está fazendo muito. Porque ele está fazendo o efeito zenão. Ele pega uma determinada realidade, a dele, e congela. Certo? Congela. Ele não progride no emprego e não progride nada. Está lá. Empurra com a barriga. Ele está fazendo uma força tremenda para fazer isso. Quando você faz força, você gasta energia. Essa energia tem que sair de algum lugar. Está saindo de onde a energia? Do chi dele. Chi. Lembra? O estoque que ele tem? Está. Então ele está fazendo força para não fazer. Gastando chi. O chi é usado para fazer o sistema imunológico funcionar. Lembra? Célula natural killer. elas precisam de chi para terem força para atacar e matar vírus, bactérias, etc, etc. Ok. Então se a comidinha lá das natural killer acabar ou diminuir, ele passa a ter doença, infecção de vários tipos, etc. Não é? E qual a progressão disso? Ele continua não fazendo nada, perdendo o chi. Não tem sistema imunológico. Aumenta a infecção, vai para o outro lado. Se ele levar a sério mesmo essa coisa de não fazer nada, ele vai para outra dimensão. Parte dessa. Porque o universo tem que crescer. Se está ocupando espaço e não quer fazer nada, ele vai embora. Ninguém mandou, ok? Ninguém mandou o sujeito embora. Ele mesmo fez isso com ele. Quando ele paralisou. Ok. Aí ele chegou do outro lado. Do outro lado, já vou avisar que não tem pizzaria e não tem PM. Portanto, põe as barbas de molho porque é complicado. Não é uma cópia idêntica disto aqui. Tem umas diferenças. Por quê? Por causa da direção geral da coisa. Certo? Aqui a direção geral tem o tal do livre-arbítrio. Então, você pode organizar isso aqui como ONU, Banco Mundial, FMI, G20, Wall Street, certo? Nações, parlamentos. você faz tudo isso aí. Beleza. Você tem livre-arbítrio, se diverte. Nesta dimensão. Na outra, o negócio é um pouco diferente. Na outra, você tem as consequências. Lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Então, na outra, você vai ter um imenso deserto, digamos assim, metafórico. Lugares que o povo do bem se reúne e lugares que o povo negativo se reúne. E ainda trafega nisso aqui, porque está tudo interpenetrado. Então, você pode estar meio a meio. Você está lá, um pouco lá, um pouco aqui, então você ainda não está nem lá e não está mais aqui, então está no meio. Se o povo do bem está tentando ajudar, lembra? Pouca gente. Lembra? Pouca gente para ajudar, para curar, para fazer o bem. problema de gente. Números, número. Precisamos de voluntários, certo? Para trabalhar do lado do bem. Probleminha de números. o povo do outro lado quer expandir suas atividades. Lembra? Poder? Nietzsche, poder? Tá. Poder é insaciável. Então, mais poder, mais poder, mais poder. Isso significa que eles empreendem. Certo? novos territórios, eles vão empreender. Mais gente, mais riqueza, mais tudo, certo? Eles vão fazer um negócio que é elementar nos níveis inferiores. Predadores. São predadores. Na escala da evolução, eles estão em que estágio? lá no seringuete, ali, África, seringuete, ali perto da África do Sul. Lembra? Zebrinhas, hienas, leões, jacais, quepardos, etc. É assim que funciona. Eles estão no nível deles, não tem problema nenhum. Leão é leão e tem que ser assim. Mas só que um leão que tornou-se consciente, uma hiena que tornou-se consciente, autoconsciente, igualzinho nós, é um perigo. Porque você imaginou uma hiena com 140 de QI, formado em psicologia, psiquiatria, sociologia, etc. Porque conhecimento está disponível no universo inteiro. Então eles têm muito conhecimento. Muito, lembra? Poder. Tá. Mais conhecimento, mais poder. não fundiu, certo? Cataparado no terceiro degrau, quando ele passa para o outro lado, ele vai procurar a turma dele, mais poder. Então eles saem à caça. Todo dia. O tempo todo. À caça. Certo? Sai andando. Sai andando. E caçando as zebras. E está cheio de zebra. Lembra? 90% sem fazer nada. Então esse 90% que não sabe nem onde está, nem de onde vir, nem para onde eu estou indo, quando passa para o outro lado, está consciente, não sabe nem que lado que está, que é literalmente assim, não sabe nem onde está, não sabe nem que morreu, porque está vivo. Como que eu estou morto? Como que eu estou morto se eu estou vivo, se eu tenho sede, fome, desejo sexual, tudo igualzinho. Qual a diferença? Nenhuma, só que estou em um lugar diferente. Bom, certo? Mas depende também do lugar, porque ele pode estar andando aí na Pereira Barreto, indo lá para a Industrial, e daqui a pouco ele vai se divertir, sabe? Daqui a pouco o povo começa a trabalhar. Então, enche. Enche de gente do outro lado, também. Certo? Ou como é que eles vão ter interface? Eles têm um problema sério. aquilo que para nós está dado de graça e não querem, eles estão desesperados. Certo? Só que eles não têm interface. Isso aqui, biologia, corpo humano, isso aqui vale ouro, ouro puro. Tem gente que daria qualquer coisa para estar dentro disso aqui. Tem fila de espera, tem fila de espera para conseguir entrar num corpo. Então, quando a gente não tem, a gente dá valor, né? Quando está aqui, nem liga. Mas quando perde isso aqui, aí dá valor. Bom, mas aí tem uma filinha de espera, certo? Porque o neguinho está desesperado para chegar aqui e comer uma feijoada. É. E do outro lado, lembra? Não tem feijoada, não tem pizzaria. O único jeito dele comer uma feijoada, ele tem que sair da proteção e vagar. Ele tem que ir lá na industrial. Bom, mas aí ele saiu no seringuete. E no seringuete o negócio é complicado. porque tem uma leoa que faz três dias que não come. Três dias sem comer. Está crítico. Se ela não comer, os filhotes morrem. Então, ela está lá quietinha, na grama, esperando. essa tem paciência de Jó também. Porque tem que esperar a zebrinha chegar perto, a mais fraquinha, para poder calcular, porque só tem energia para correr tantos metros e dar o bote. Se a zebra for espertinha, fim, leoa morre. Três dias sem comer. Então, você vai passear lá na industrial, incautamente, achando que o universo, você faz o que você bem entende, aí quando você chegar lá, tem 30 te esperando. Aí, cordinha no pescoço ou corrente, chicote nas costas, lembra? Pavlov, condicionamento, lá vai cerebral, para se comportar direitinho, aí, vira um bom escravo. Mas primeiro tem que apanhar, para perceber como é que a coisa é. Pronto. Aí, eles vão levando. Um, dois, três, cinquenta, um monte deles. N. Só desse lá tem 6,7 bi. Morrendo gente sem parar. E os suicídios? Bom, isso aí é espetacular. É uma fonte de Xi inesgotável, porque o dinheiro do outro lado não é dólar, nem euro, nada disso. Xi. C-H-I. Xi. Energia vital. Vale ouro. Ouro puro. Ouro puro. Por quê? Porque não tem Xi lá. Só tem Xi aqui. Então, eles precisam do povo daqui para arrecadar o Xi. Sugar. Lembra? Vampiro. Longas histórias, milenares de vampiros. Exatamente. Igualzinho. Então, tem que catar um povo, tirar o Xi desse povo, aí você fica um bagaço. Literalmente. Literalmente. Eles pegam o X, põe em uma caixinha e levam lá para o Forte Knox, lá do povo de baixo, e tem um estoque enorme de Xi. Para eles fazerem as experiências com Xi também. Xi vale mais que petróleo, mais que diamante. Ih, será que eu estou assustando? Será? Será que o Hélio está assustando o povo? O quanto vocês aguentam ouvir de verdade? Lembra, domingo passado, o quanto vocês aguentam ouvir de verdade? Certo? Não, porque é muito bom. É muito bom. É muito simples. A gente ter uma visão romântica da vida tão cor de rosinha, certo? Que não tem que se preocupar com nada, tudo acaba em pizza. Aqui tudo acaba em pizza. Mas lembra, do outro lado não tem pizzaria. Então, tem consequências. E não vai de asinha, sabe? Lá em cima, asinha. Não faz nada. Paraíso. Isso não existe. Existe uma continuação. Grão a grão, passo a passo. Uma longa jornada de evolução. Portanto, zona de conforto é um negócio meio perigoso. Porque ou você está de um lado, ou você está do outro lado. No meio, você é caça. Você é alimento. Na falta, sabe? Que tem muita gente querendo caçar. E também não tem tanto chi assim disponível, certo? Tem que pegar uns daqui. Então, eles vêm na orelha. E começam. Não. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem solução. Você vai ficar na miséria o resto da vida. Essa doença não tem cura. Está horrível. É melhor se matar. É fácil. Se joga. Tiro. Percebeu? O povo que entra nessa conversinha fiada está em volta de 800 mil a 1 milhão por ano nesse planeta. De 800 mil a 1 milhão. Só em São Paulo, 40 mil todo ano. Assim que o sujeito se mata, você imaginou se ele se mata com 30 anos de vida? Lembra o garoto que se matou, que eu comentei aqui, que tinha 13 anos? Conhecido de alguém que vem nessa palestra? 13 aninhos. Imagina o quanto ele tem de chi. Assim que ele se matou, pegam aquilo. Ele tem que gastar esse chi. Se eles puderem a mão nele, pega tudo. Se ele for protegido, ele vai ter que gastar esse chi, porque ele recebeu um depósito de chi. Contabilidade. Entra, debita, sai, acredita. Lembra? Entra, debita, sai, acredita. Quando entrou, você está de-ve-dor. Devedor. Quem que botou o chi em você? Ele. Então você está devendo. Já começa por aí. Já está devendo. Enquanto você não gastar esse chi, você não sai dessa situação que está. Então você fica num lugar gastando chi. E demora, hein? Demora. A você perder o chi para poder ser tratado. Porque enquanto você estiver com esse chi, você não tem como ser tratado. Existe uma física disso. Uma bioquímica disso. Uma química disso. Pensa que é só desse lado que tem física, química. Os negativos não sabem como obter alimento por outra forma. Eles acham que é só caçar alguém e sugar todo o chi. E usar aquilo ali como comércio, porque tem um monte de negativo procurando o chi. Então aquilo vira uma moeda de troca poderosa. Porque o povo faz qualquer negócio para ter um chi. Imagina que você não tivesse mais energia nenhuma, mas está vivo. E você não consegue sequer, sequer mover um músculo do seu braço. Você está largado numa cama e não consegue mais mover nada. Porque você não tem mais nenhuma energia. Mas está consciente. Imaginou? Consciente para sempre. Eterno. E não consegue mover nada mais. Porque não tem energia. Para fazer isso aqui, gasta. Então, como é que faz? Antes que você chegue nisso, você faz qualquer negócio para obter. Como os humanos também fazem qualquer negócio para ter café da manhã, almoço, janta. Certo? Ou deixa você ficar seis horas com a taxa de açúcar caindo. Deixa ficar dez horas sem comer, doze horas sem comer. Sabe o que os humanos fazem? Eles trocam as criancinhas. Que é ruim, certo? Eu ter que fatiar, cozer meu filhinho. Tem afeto, né? Então, é melhor. Ela tem filho? Nós fazemos troca. Eu pego o filho dela, que eu não sinto nada. Carne. Passo o meu para ela. Para ela é carne. E a gente come, tranquilo. Ela assa meu filho, eu asso dela. Comemos. Uma boa. Nossa, que horror. Os humanos fazem isso todo santo dia. Eu tenho um livro na minha biblioteca, chamado Fomes Coloniais. Pode procurar. Entra lá. Procura. Fomes Coloniais. Que conta a historinha de um certo período do planeta Terra. Quando os impérios deixavam as colônias amíngua. Para 500 mil pessoas morrerem de fome. Canibalismo total. Ai, isso deve ter sido lá no Congo, lá na Ásia. Não. Aqui no Nordeste. Os brasileirinhos são capazes de comer gente. É. Fomes Coloniais. Essa é a realidade humana. Entendeu? Então, é muito fácil a gente olhar tudo cor de rosa. Mas a realidade é outra. Tem muita gente. Do poder. Lá de baixo. Que gostaria de transitar por aqui. Certo? Comer feijoada. O que que se faz? Pega esse corpo mental dele. Põe numa maquininha. Injeta chi. Lembra? Eles tem um banco de chi. Tá. Pegaram o chi. Injetou. Ele já está energizado. Aí, pega-se. O formato dele. E se veste. Num outro ser. Veste. Esse formato. Veste esse formato. Já está todinho com chi. Acoplou. Leva um tempo para isso acontecer. Ajusta, ajusta, ajusta. Porque eu tenho o DNA dele contra o DNA do outro. É meio complicado. Mas tudo bem. Os caras têm muito conhecimento. Tá. Ajustou tudo. Mais energia em cima. Pode-se fazer o que se quiser. Pode. Simplesmente. Andar entre as dimensões. Sim. Entra aqui. Ninguém vê. Mas se for muito importante, se for muito estratégico, tá. Se o sujeito quer, tem grandes planos nessa dimensão. Ele pode ficar totalmente material, tanto quanto ele. Totalmente material. Outro dia, anos atrás, uma pessoa famosa faleceu. Assassinado. Enterraram. Aquela pompa. Nossa. Certo? Você já viram como é que é funerar humano? Enterro. Ou... Vê lá morto. Coxinha. Empadinha. Cerveja. Um monte de piada. É uma festa. Isso que a gente é pobre. Imagine na América. Certo? Pois é. Ela levantou um negócio aí que... Muito bem. Eu fiquei curioso de saber o que tinha acontecido com o sujeito. Ele estava vagando. Perdido. Sem saber o que tinha acontecido com ele. Meio enlouquecido. Tá? Porque foi um crime bárbaro. Ele não acreditava em nada. Disso que a gente está explicando aqui. Certo? Então, quando morreu, saiu fora do corpo. Saiu andando. Teve todo aquele enterro. Toda aquela comoção popular. E bababababá. Ninguém fez uma simples oração por ele. Ninguém. Ninguém da família. Ninguém do povo. Ninguém. Ninguém. Fez uma simples oração de falar assim. Solicito, peço ao poder superior, criador. Dá o nome que quiser. Que mande alguém ajudar o indivíduo, né? Que ele precisa ser encaminhado. Ninguém fez isto. Ah, um monte. Certo? Um monte. Ninguém fez um pedido. E tudo isso que ela falou que fizeram, da boca para fora. Sem sentimento algum. Portanto, o sujeito saiu vagando. Os humanos já estão fazendo transferência de energia para carregar uma bateria, aqui, por onda. Já sabiam disto? Por onda. Emite uma onda, o aparelho capta a onda, carrega a bateria do seu celular, você pousa o celular em cima de um tapetinho, sem conexão alguma, sem cabo nenhum, de manhã ele está carregado por uma onda. Então, pega lá. Livro de física, 16 anos de idade, colegial, transferência de energia através de onda. Ok? Veja lá os seus filhos. Pega um livrinho deles. Está lá. Transferência de energia através de onda. Ensinado na escola. Então, o que se faz? Pega-se a energia do todo para quem é do bem. Pega a energia. Transfere a energia direto. Por isso que funde. Qual é a vantagem? N vantagens. Fundir. Você recebe a energia direto dele. E aí, o que acontece? Se você está em um corpo biológico, biológico, e você recebe a energia direto dele. Cria, cria, Xi. Cria Xi. Vocês perceberam? O depósito, a fonte de Xi universal é infinita. Lembra? O criador? Infinito. Ele cria tudo dele mesmo. Pós-onde Higgs. Ele cria qualquer coisa. Então, dele, sai Xi sem parar. Mas você tem que ter contato com ele para receber o Xi. Então, se você tiver uma fusão, você recebe o Xi dele, que entra como uma onda, que você, lembra? Vira quark, vira próton, vira átomo, vira molécula, célula. Pronto, resolvido. Você se abastece de Xi diretamente do divino. Infinito. Free, de graça. Infinito. Esta é a vantagem. Certo? Se você está do lado dele, tem vantagens. Lembra? Pula para o sexto degrau. Todos os cinco degraus estarão resolvidos. Não vai ter problema nenhum. Não vai passar fome. Agora, quem não quer... Quem não quer se fundir com o todo, aí vai ter que sair no seringuete caçando gente para ter o xizinho minguado lá do povo. É isso que acontece. Agora, aquelas pessoas, a imensa maioria que não quer saber de nada, que acha que tudo isso é uma enorme besteira, que a vida acaba quando você parar, o coração parar, acabou tudo, é literalmente gado. Gado. Boi. Comida. Para os negativos. Então, pois é, já é sugado em vida se deixar. Agora, imagine. por que que a pessoa não se lembra do passado? Porque normalmente tem um monte de probleminhas no passado. Um monte. E tem um negócio chamado eletromagnetismo. E tem um negócio chamado emaranhamento quântico. Embaranhamento quântico. O spin de uma partícula, o spin da outra. você emaranhou as duas, elas tiveram contato, você manda a partícula para cá, a partícula para lá. Mexeu no spin. Mexeu, mexeu. Mexeu no spin de uma, o da outra responde imediatamente. O giro angular da partícula. Mais veloz que a velocidade da luz. Portanto, a comunicação é não local. Não é desse universo. Muito bem. Bastou que dois elétrons sejam conectados na mesma fonte e sejam enviados para os confins do universo que quando se mexer em um, o outro responde. Um elétron. Agora imagina você, seu irmão, um amigo, seu pai, sua mulher, seja lá o que for. Está emaranhado. Aí um prejudicou o outro. Você matou o cara. Cinco mil anos atrás, mil anos, não importa. Um monte de guerrinha, né? Os humanos adoram guerra. Então está assim, de emaranhamento. Como é que faz? Está emaranhado. Sua onda com a onda dele. Aí vocês nascem. Aí ele bate o olho em você e fala, bom, agora vai ter o troco. Certo? Você matou o cara na outra, ele chega aqui, bate o olho em você, já sabe que é você, te elimina também. E isso fica assim, vida após vida. Dez, vinte, trinta, cinquenta, e vai. E vai. Ora um encontra, mata primeiro. O outro mata primeiro. Quem vai sacar primeiro? Certo? Agora imagina a seguinte situação. Um casal tem um filhinho, e resolve ir para a praia em janeiro. e a criancinha, poucos meses. Trinta e cinco graus. A sombra. Em Santos. Legal, né? Sabe pele de bebê? Não. Guarda-sol. Vai todo mundo para a praia. Farofeiros. Vamos lá. Guarda-sol. Quando voltam de tarde, dá para ter uma ideia como é que o menino estava? Dá para ter uma ideia? A pelezinha de um bebê, o mormaço de Santos, trinta e sete graus. O que que aconteceu? Dá cabeça aos pés. Não, mas... Ficou protegido. Guarda-sol. Levanta o histórico. Levanta o histórico. Na outra vez, teve uns probleminhas. Percebeu? Para se tentar solucionar isso, porque senão isso dura o resto da eternidade, um nasceu como pai, o outro nasceu como filho. Mas vamos supor que o filho tinha matado o pai na outra vez. Aí nasceu. O pai não lembra, o filho não lembra. Mas sente. Sabe? Sente. a coisa que nem gato. Viu estrela. Eriça os pelos. O pai foi morto. Agora tem um filhinho. O assassino. Seis meses. Vamos levar para a praia. Entendeu? Inconscientemente. Inconscientemente. Então, o troco vem continuamente. Aí vai chegar a vez dele, que aí ele vai ser pai, aí o pai vai virar filho, e assim vai. Vai virar amigo. Sabe? Porque, como é que faz? Não pode deixar sem solução isso. Tem que ter paz e amor. Amor. Lembra? É a essência. Tem que ter amor. Nós temos que fazer esses dois se amar. De qualquer jeito. É o nosso trabalho. O nosso trabalho é promover o amor. Então, nós temos que juntar os dois. Põe numa conexão mente, põe numa conexão pai e filho, que tem amor, afeto, supostamente. Então, vamos esperar que esse vínculo afetivo ameniza o ódio que tem entre os dois. E, grão a grão, vida após vida, eles vão se ajustando, ajustando, até que eles possam se dar bem, e esqueçam, e perdoem, e está tudo certo. Mas, até lá, o caminho é árduo. Por quê? Assim que ter uma chance, faz um negócio desse. Então, vocês imaginem o quão difícil é pegar duas pessoas e fazer com que eles se entendam, se harmonizem, pacifiquem, perdoem. Outra coisinha. que eu tinha comentado na outra palestra, mas que vale colocar aqui agora. Relacionamentos. É a mesma coisa. Existe um emaranhamento quântico entre as duas pessoas. Viveram juntos, se deram bem. Tá. Passaram para o outro lado, passaram para cá de novo. Não importa se é uma vida depois, ou 30, ou 50, ou 500, não importa. Lembra? Está emaranhado para o resto da eternidade. Não tem tempo para você mexer no espinho da partícula. Está emaranhado. Para sempre. Portanto, assim que estão adultos aqui, um bate o olho no outro, sente a energia, se deram bem, estava tudo certo, se amaram, não tem problema nenhum. Por que que não se amarão novamente nesta vida? Por quê? Odiar se odeiam, não é? Bater o olho, lembra, sente, né? Sente. O cara me matou 800 mil anos atrás, agora é a minha vez. E amar? Por que que não seria assim? Então é isso que acontece todo santo dia. Agora, como é que fica isto dentro das convenções humanas? É. Certo? Aí, você imagine, você está sentindo, e os preconceitos? E os tabus? e o que você sente? Não tem retorno. Não vai acabar. Por causa deste fato, olha só o que eu vou falar. Por causa deste fato, foi dito. não julgueis. Ponto. Não julgueis. Ponto. Não tem mais, exceção, parágrafo 18, não tem. Não julgueis. Ponto. Porque quem está do outro lado, administrando aqui em cima, sabe de tudo isto. e não tem como você evitar que duas pessoas que já se amaram não se amem novamente. É impossível. Literalmente. É como você pegar, por exemplo, Mahatma Gandhi. e ele nasce num lugar que precisa ter uma transformação social, ter uma injustiça, ter um império dominando. E você achar que ele vai ser dono de um boteco. A vida inteira. E não vai fazer nada. Esquece. Não tem nem probabilidade, é certeza absoluta. Assim que ele for solto num planeta, numa realidade X que tem que ser mudada, quando ele abrir o olho, quando ele fizer 10, 12, 15 anos, ninguém segura. Ele vai mudar aquela situação ou vai tentar. De todas as formas. É a essência dele. Ele é assim. Perceberam? E amar é a mesma coisa. Não tem como paralisar esse processo. É por isso que você bate o olho numa pessoa e sente. E, neste caso, neste caso, está fora das regras que eu explico no meu DVD reaprendendo a amar e ser amado. Lembra? Bioquímica. Você precisa conversar, conversa, 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 estímulo, resposta. Aí serotonina, dopamina, norepinefrina, acetilcolina, oxitocina. Vai fazendo, 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 fazendo. Uma hora, duas, três, 150 horas de conversa, 300 horas, 150 cafezinho. Pumba! Formou a fórmula? Bolo de chocolate. Na certa. Isso é o normal. Nunca vi a pessoa, a pessoa nunca me viu. Tá, vamos começar a conversar. Do zero. Nunca teve um emaranhamento no passado. Tá bom, aí vale a regrinha bioquímica que leva esse tempo todo, tá? Tá debaixo da bioquímica terrestre. Agora, no caso dos emaranhamentos, isto já foi criado, ó, mil, dois mil, cinco mil, quinhentos mil, um milhão de anos atrás. Já foi emaranhado, já criou a bioquímica, lá, dois mil anos atrás. Percebendo? Eu tô contando isso, pra que alguém, né, porque alguém vai levantar e falar, não, mas espera um pouco. Então, tem uma metodologia no DVD, e agora você tá falando outra coisa. Não é isso. Eu tô explicando por quê. quando nunca se conheceu a pessoa, vale a metodologia da bioquímica, da paixão. Fim. Tem que seguir o protocolo. Dá certo com certeza absoluta. Você já tá emaranhado? Toda aquela bioquímica que existiu os cinco mil anos atrás, exatamente, olhou, criou, chama-se ancoragem. Olhou, aquilo tudo emerge na hora, instantâneo. Aí eu falo, amor à primeira vista. É exatamente isso. Neste caso, neste caso é isso. Porque toda a ancoragem, toda a programação que existia, bioquímica, entre as duas pessoas, emerge instantaneamente quando se reencontra numa determinada encarnação. Então, é por isto, vamos supor, vamos só supor uma hipótese. Pablo Picasso. se vocês entrarem lá no site dele, é como se fosse um organograma, certo? Você tem Pablo Picasso aqui, baixa a linha, aqui embaixo você tem sete retângulos, organograma de empresa. Sete aqui, aí baixa mais umas caixinhas aqui, tem caixinha aqui, não baixa nada, sete. São as sete mulheres que ele teve. Pablo Picasso. Ok. Uma delas, quando ele bateu o olho, ela tinha 16 anos de idade. Como é que faz? Menor de idade, 16 anos. Ele devia ter uns 40, vai. É irrelevante isso. O Charlie Chaplin tinha 54, a Oona tinha 19. Tá. Bom, o que que fez o Pablo Picasso? Pegou a menina, pôs num colégio interno, até que fizesse 18 anos, pra poder viver com ela. E a menina aceitou. E os pais aceitaram. E deu tudo certo. E happy end. Perceberam? Porque assim que ele bateu o olho, falou, é ela. Não importa a roupagem que está hoje. Bater o olho, sabe. Aí emerge toda a bioquímica. E como segura isso? Não segura. Não segura. Então, eu estou contando tudo isso, pra, sabe, tabus e preconceitos, joga tudo isso no lixo, porque a coisa é muito mais do que parece. Quando você tem uma informação e você não repassa, você é cobrado. O que que vocês acham? Lembra? Lembra que na outra palestra eu comentei que ali, ali, tinha três, tinha quatro lugares vagos. Quando terminou a palestra, eu falei, bom, ali, deveriam estar sentadas as pessoas que vão se suicidar até a próxima palestra minha. Tinha quatro lugares. Sabe quantos se suicidaram? Três. Perceberam? Três pessoas que se suicidaram, que são conhecidos das pessoas que vêm nessa palestra. Não. Tinha quatro lugarzinhos vazios ali. Como tem aqui. Aqui nesses três lugares, deveriam estar sentados os suicidas que vão se matar até 28, ou 20, não sei quanto, de novembro, até a próxima palestra. Quando chegou o dia da palestra, já tinham me contado de três. Três que são conhecidos das pessoas que vêm aqui. Mas, sabe, não, eu não vou falar, deixa, se jogou do décimo andar, o outro, o outro do oitavo andar na faculdade, e tudo bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Os 40 mil suicidas por ano de São Paulo e Santo André, um monte deles, São Caetano, certo? Não tem nada a ver comigo. Só que não é bem assim a coisa. Por quê? Se todo mundo se omitir, como é que faz? Se você tem informação e se omite, você não passou para frente por quê? Porque você acha que não é importante, que a pessoa não precisa, não merece, não pode pagar, certo? Não, essa pessoa não tem dinheiro para ir em uma rato e pagar a consulta do Hélio. É o que eu ouço. A pessoa ligou e falou, você vai dar bronca em mim, porque a mulher do oitavo andar se jogou do prédio e eu já tinha falado para ela, se você conhecer uma suicida, você fala de mim. Ela deixou a mulher se jogar e falou para mim, eu não falei de você porque ela não pode pagar. Eu decido se ela paga ou não paga. Eu decido se paga ou não paga. Então, você imagine quantas destas vidas poderiam estar salvas porque não tem nenhum caso de suicida que veio se tratar comigo e se matou. Nenhum. No momento, eu estou com 10 a 0. Ok? Eu estou com 100% de aproveitamento. Trouxe o suicida, resolvido. Outro, outro, outro. E a Maria do Carmo conhece casos assim. Que veio que já ia para o auspício. É. Pois é. Pois é. Então, não tem nenhum caso que não foi recuperado. Mas, agora está no DVD. Certo? Agora, essa informação está no DVD. Veremos até onde esse DVD chega. Porque se esse DVD for copiado e chegar na casa dos suicidas, nós vamos poder resolver um monte desses casos. Porque, em última instância, vejam bem a questão. Vejam bem se você consegue ficar isento, neutro. Não tenho nada a ver com isso. Dane-se. Quando o suicida se mata, o povo já está de olho nele, certo? Porque já foram na orelha dele e falaram um monte. Estão induzindo. Induz, 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 induz. Tem um bando. Uns 30. Já assistiram os vários filmes do diretor Jorge Romero? O Papa da coisa. Jorge Romero. Entra na internet e dá uma olhadinha. Ele é o Papa dos filmes zumbi. Mortos, vivos. Resident Evil. Já assistiram? está no quarto. Pois é. É feito em cima da ideia do Jorge Romero. Então a ideia dele, ele mostrou a realidade do outro lado, certo? Aí um monte de gente, claro, que dá ibope, dá arrecadação. Os 30 que estão rodeando o suicida, assim que eles se matam, eles caem em cima dele, igualzinho no filme os mortos-vivos andando, procurando alguém, quando eles acham o cara, eles grudam e comem, sugam. É igualzinho, é bem pior, tá? No filme Hollywood tem que mascarar a coisa, porque senão ninguém assiste, certo? A sensibilidade humana, aquela coisa, certo? Na prática o negócio é mais brutal que isso. É isso que acontece. É literalmente isto que acontece. Assim que o cara morre, que está com o chi todo, se não tiver proteção nenhuma, eles grudam nele e comem o cara inteirinho, vivo. Porque você acha que está morto? está morto o corpo dele aqui, do outro lado, ele está vivinho da silva, consciente, etc. Só que tem 30 chacais em cima dele, vampiros, com aparência de vampiro. E não é vampiro da nova geração, não, de Hollywood, amor, amor de vampiro. quer saber como é que é vampiro? Pegam o seriado Angel, Angel, e dá uma olhadinha. Ali mostra, ali mostra como é que é real. Tanto é que o menino, o menino que faz é um problema, certo? Todo seriado que ele é diretor é cortado. Por quê? Porque o menino pega e mostra a realidade. Ele não doura a pílula da coisa, qualquer que seja o assunto que ele vai tratar. Ele mostra a realidade, então é difícil ele ter um seriado que vá até o final. Porque começou a falar a verdade, corta. Não tenta dourar a pílula da coisa. Não tem happy end nessa história. Não tem happy end. O que que acontece? Morreu. Eles grudam e tiram tudo. Come a pessoa inteirinha. sobra a consciência. Aquele bagaço consciente e vivo. Autoconsciente. Aí pega você, hipoteticamente, dá um saquinho, pega o resto que sobrou, joga no saco e leva embora para futuros usos. Porque se tiver sorte, pode ter sobrado o corpo mental, o corpo emocional, duplo etérico, pode ter sobrado alguma coisa, né? Porque é uma carcaça importante, lembra? Já expliquei, certo? Tudo tem, tudo dá negócio. Quanto tempo vai levar para você achar que se recuperar? Primeiro tem que ir lá embaixo e tirar você de lá. Alguém pediu por você? Você pediu? Lembra do nosso lar? no livro está escrito o seguinte, se não me engano, 50 anos para pedir ajuda. Levou 50 anos para, epa, acho que eu preciso de ajuda, ajoelho e reza. Cinquentinha, 50 anos. Não é aquele breve interlúdio que aparece num filme, sabe? para não ferir as sensibilidades do povo. A coisa é séria, é tenebroso a coisa. Então, se você cai lá embaixo, quem que vai lá? Sabe quem que vai lá? O povo do bem, certo? correndo risco de todos os jeitos que tem que invadir lá, tem que tomar, correndo risco de também ser perseguido, ser aprisionado, etc, etc. É uma guerra. Literalmente uma guerra. Eterna. Até agora a gente explicou que você está na moto, 100 por hora, escorregou, voou, corpo para cá, você para lá. mas tem muitos casos que você fica dentro. Morre e continua dentro do corpo. Acidente de percurso. Aqui em cima tem um chaveamento atômico, um cadeado. o espírito dele está dentro do corpo encadeado assim. Não sai nunca. Sem problema. Precisa de vir uma chavinha, gira a chavinha, solta. Então, esse povo serial killer aí que gosta de matar gente, quando eles morrem, vem um técnico, gira a chavinha, neguinho mergulha que nem chumbo lá para baixo. na hora. Eletromagnetismo, certo? Você é atraído para onde? É o seu lugar. Mas você pode ter o azar de não ter quebrado esse trinco e continua dentro do corpo. Acontece muito isso. Aí, o que que acontece? Você está dentro, vivo, num corpo morto, mas consciente de tudo. É uma situação meio desagradável, eu garanto. Por quê? Você está lá no velório, dentro do seu corpo, vendo tudo aquilo lá, aquela choradeira, cerveja, roxinha, piada, fofoca, certo? Ninguém, nem aí com você, nem uma oração. Chega a hora, tampa o caixão, fica tudo preto. Não adianta gritar, ninguém ouve, certo? Está na outra dimensão, aqui ninguém ouve. Leva você, bota no buraco, enche de terra, você fica lá. Aí tem duas possibilidades, depois eu chego lá no outro. Se ninguém se importar com você, porque todo cemitério é um feudo, literalmente, da Idade Média, tem um chefão, seus acéclas, eles controlam todo o perímetro do cemitério, é deles, tá? E ali o chi vale ouro também. Se eles não se importarem com você, estiverem lá brincando, contando piada, eles veem que você passou, o chefão olhou, deixa ele aí. você fica. Aí você começa a apodrecer, certo? Vermes, aquelas coisas todas, você vai apodrecendo, 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 até gastar tudo, não é? Ficaram só ossos. Ficaram só os ossos. E você lá, vivinho da Silva, no esqueleto. Isso pode demorar também. Você pode ficar lá. Mas normalmente, quando chega nessa fase, o chefão, lá do reino, dá uma olhada, fala, bom, tira o cara. Aí vão lá, puxam, aí você vira escravo. Certo? É complicado, né? Você quer ficar apodrecendo, quer ser escravo, quer... Só tem essas duas possibilidades. Então, não é melhor saber como funciona o universo, para você não ser enterrado vivo, comido pelos vermes, escravo do chefão do cemitério. E pensa que eu estou falando ficção, científica, historinha. Agora, vamos supor, é, que a família resolveu, e você decidiu, porque também você não sabe nada disso, ela morreu, acabou, tudo, queima. Beleza. Mil e tantos graus, você dentro do corpo, torradinho. Certo? Leva lá, ali na Vila Alpina, baixa, mil e tantos graus, você vai ter umas queimaduras, alguns graus, certo? Vai ficar um pouquinho... E tem um probleminha, né? Não tem pomada, não tem hospital, não tem enfermeira, não tem enxerto de pele, fica complicado. A pergunta é, se você tem consciência de tudo isto, você não vai passar por nada disto, porque é lógico, você não está do lado do bem? Você não está do lado do bem? Você não tem seus protetores? Todo mundo tem. Você não está em conexão com eles? Você não faz oração? Então pronto, você está protegido. sempre tem alguém que vai te ajudar, você nunca está sozinho. Qualquer coisa que aconteça, eles vão te socorrer. Pronto, resolvido. Agora, vai depender de como era essa pessoa. O que ele fez? Porque você pode rezar o que você quiser. Se o cara é um serial killer que matou 30, esquece. Daqui eu não sei quantos anos, mas por enquanto, lá para baixo. Quantas pessoas vocês acham que tem do lado do bem, disponíveis para ficar de enfermeiro, de maqueiro, de médico, para recolher, ajudar, proteger, sete bilhões. Que não estão nem aí para o bem. Como é que faz, Sérgio? não tem gente suficiente. Caiu a aritmética, cai a ficha ou não? Não tem gente suficiente. Portanto, você tem que tratar dessas coisas com antecedência. Para eles saberem que... porque a maioria não tem o que fazer. Como é que faz? São milhões e milhões e milhões de pessoas, não tem ninguém para atender não. Agora, sabendo de tudo isso, a pessoa se decide a ajudar ou não? Ela se decide para o lado do bem ou não? Ou eu não tenho nada a ver com isso? Ou eu vou deixar os vampiros comerem, seja lá quem for, e ainda levarem embora? não tenho nada a ver com isso? Vai ser que nem a Segunda Guerra Mundial? O Bretz falou, ele fez uma peça. Porque vieram pegar o meu vizinho, ah, mas o meu vizinho era judeu, eu não sou judeu. Na outra semana, eles vieram pegar o outro vizinho, que era católico, ah, mas eu não sou católico. Na outra semana, eles vieram e pegaram você. Percebeu? Então, essa coisa de que eu não tenho nada a ver com isso, vai chegar o dia. Eu vou encerrar com uma frase que eu já falei aqui na outra palestra, mas eu quero deixar gravado nesse DVD. O lado do bem tem força. O lado do mal tem força. Poder, só Deus. Ok. Obrigado, gente. E aí A CIDADE NO BRASIL